Olá Librianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, vamos pra tiragem, né, pra pegar a energia geral do ano de 2022 pra quem é de Libra. Eu pedi pro universo focar em quem tem solar em Libra, o psígnio principal em Libra mesmo. Pode ressoar pra quem tem ascendente, lua, vênus e júpiter em Libra? Pode sim, tá gente? Mas eu pedi pra focar em quem é de Libra mesmo, tá? Tá? Lembrando que a tiragem é pro ano de 2022 inteiro, então tipo assim, muita coisa que for sair agora não vai fazer sentido pra você, só vai fazer sentido durante o ano, no decorrer do ano. Então eu peço sempre que vocês vejam e revejam esse vídeo várias vezes pra relembrar a energia, né, do ano de 2022 aí, tá bom? Não vai ressoar pra todo mundo, gente, é impossível ressoar tudo que sai aqui pra todos os Librianos que verem esse vídeo. É impossível, tá? Às vezes só vai uma, são vários tópicos, às vezes só vai um tópico pra você, às vezes só vai um pra outra pessoa, às vezes vai tudo pra uma pessoa, às vezes não. Pegue somente o que fizer sentido. O que não fizer sentido, eu peço ver a tiragem da previsão dos signos que vocês têm em ascendente, lua, vênus e júpiter, tá? De repente assim, a energia de regerar não vai fazer sentido pra você, no signo de Libra, de repente não só a lua vai fazer, tá? Vocês que vão ver aí, tá bom? Essa primeira parte aqui, eu vou focar somente em oráculos, tá? Eu vou pegar energia geral pra vocês trabalharem no ano de 2022. Energia geral é o quê, Rafaela? Energia geral. O que você deve prestar mais atenção? Pode ser tanto, pode servir tanto em todos os âmbitos da sua vida, trabalho, romance, seja lá o que for, quanto só em um ou outro, um em um, tá? Vocês que vão entender aí durante o ano de vocês. Tá? Lembrando que não vai ressoar pra todo mundo. E veja, reveja, várias vezes durante o ano, tá, gente? Vou usar esse oráculo aqui primeiro, que é o The Soul's Journey. Saber qual energia que tem pra falar aqui. Depois eu vou jogar outro de baralho. Tenho paciência, tá, gente? Tem gente que não gosta, fala que é muito demorado. Mas assim, né, gente? A vida é de vocês. Vocês que sabem também. Medo. Eu... Eu entendo que eu estou testando... Ai, gente, eu esqueci uma palavra aqui. Perdoar, né? Perdoando. Ó, só essas duas cartas aqui eu vou ter que traduzir. Não tem jeito, não, tá? Mas foi essa carta aqui, Fear and Forgiveness, tá? Muita cor amarela, cor laranja. Eu estou sentindo uma energia de gente que... Que esse ano vai ser um ano de muita alegria. Mas vocês vão precisar trabalhar. Porque a cor amarela e a cor laranja simboliza pra mim muita alegria, excitação. Tá? Tem gente que está infeliz aí há muito tempo. Apática. Apatia... É quando você não está nem feliz nem triste, sabe? Você está levando a vida, sobrevivendo. Come, dorme, vai para o trabalho, volta, sabe? Não tem mais aquela friozinha na barriga. Eu estou sentindo muito isso. Mas eu vou traduzir e já volto. Então, gente. Vamos lá para a tradução, tá? Medo. Olha só que vai ser a carta do medo. Tá bom? Perceba que eu estou testando minha determinação de viver na energia do amor. Tá? Eu já vou falar sobre essa carta. Aí vem no fundo do barato essa carta aqui. Perdão, né? Eu reconheço que guardar ressentimento bloqueia o fluxo do amor. Tá? Esse aqui está... Eu estou sentindo que para muitos é uma questão de relacionamento romântico mesmo, tá? Mas pegue como ressoar. Pode ser uma questão de relacionamento, mas pode ser uma amizade e tal. Para cada pessoa vai ser uma coisa. Perceba que eu estou testando minha determinação de viver na energia do amor. Mas vem com um título de medo. É uma energia de gente que pode ficar com o ano de 2022 com medo de amar. Medo de se entregar. E tipo assim, o universo está falando assim... Perceba que eu estou testando minha determinação de viver na energia do amor. Tipo assim, não fica com tanto medo de se entregar, não. Gente, eu sempre falo assim... É óbvio que você conhecer uma pessoa e tal... Você não vai chegar lá uma semana e falar que ama. Não é isso que eu estou falando. Acordado de ficar na defensiva demais. Tem gente que está um pouco traumatizada com coisas do passado. Tá? Porque vem essa carta aqui do forgiveness, né? Eu reconheço que guardar ressentimento bloqueia o fluxo do amor. Então, cuidado com essa energia de ficar ressentido. Ficar remoendo as coisas que aconteceram. Ou, 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 não sei, né? A maioria de vocês tiveram várias tristezas esse ano de 2021. Não uma questão toda de romance. Pode ser uma questão realmente de relacionamento de pai, mãe, com amigo. Relacionamentos no geral. Não fica remoendo, não. Perdoa e deixa aí. Eu sempre falo isso aqui. Mas o perdoar, gente, não é você perdoar e ficar conversando com a pessoa. Ter pessoa no Facebook, no Instagram, não. É simplesmente limpar a energia dessa pessoa na tua vida. Deixa ela aí. Ah, fez maldade e tal? Deixa ela aí. Não fica se remoendo. Remoendo, remoendo isso, não. Mas eu não consigo esquecer. Mas eu fico remoendo mesmo quando eu tento não ficar remoendo. Então, procura um psicólogo, gente. Procura ajuda médica. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho plano de saúde. Tem várias universidades aí que a própria escola de psicologia, os alunos fazem atendimento de graça. Faz uma busca aí no Google. De repente, até deixa aqui na descrição, tá? Não fica se botando limite. Ah, não. Consigo resolver isso sozinho. Se você estiver insistindo nessa situação de... Passando o tempo, insistindo numa situação que, de repente, precisa de uma ajuda médica, não existe em procurar, não. Então, eu tô falando que muita gente tá vivendo uma energia de ficar remoendo situações ruins do passado, principalmente em relacionamento. Isso tá trazendo até um pouco de depressão pra alguém aí. Você lembra que eu falei pra vocês que essas duas cores falam muito de alegria? É uma... Eu falei isso. Tem muita gente que não se sente feliz há muito tempo porque fica preso ao passado. O passado faz parte da nossa vida. Fala que a gente tem que esquecer o passado. Mas, assim, não fica pensando... Ai, aquela pessoa me sacaneou. Aquela pessoa fez maldade. Ai, porque não sei o quê. Ah, não. Eu quero que aquela pessoa se dane. Vou ficar torcendo pra pessoa se danar. Sabe? Se ferrar. Deixa pra lá, entendeu? Deixa pra lá. Nem que você tenha que sumir da rede social da pessoa. Tô dando um exemplo, tá? E não tenha medo de mamar até por causa dessas situações ruins do passado. Não fica preso a achar que todo mundo vai sacanear você. Não. Tá? Testando a minha determinação de viver na energia do amor. É como se o universo estivesse se testando mesmo. Não fica com medo, não. Tá? E quem te magoou, deixa pra lá, sabe? Simplesmente... Não fica também, assim, Torcendo pra que a pessoa se dê mal. Ai, quero que a pessoa se dê mal. E você fica preso na energia da pessoa. Porque você ainda fica pensando na pessoa. Torcendo pra pessoa se dar mal. Sabe? Tipo, você fica preocupado. A melhor forma de você se vingar, entre aspas, de alguém, é viver a tua vida. Se você plantou amor, se você plantou bondade, Se você plantou... Se você foi amigo, amiga de alguém, você vai recolher um dia. Nem que seja com outras pessoas, entendeu? Não fica nessa energia de querer se vingar e ficar remoendo, não. Eu vou jogar esse oráculo aqui, que é o oráculo da Deus. Você até não me recebeu quais mensagens que a gente tem pra passar também. Então, gente, pega essa energia aqui. Não é só pro romance, não. É pra qualquer relacionamento aí. Né? Qualquer tipo de relacionamento da sua vida. Isso aqui é pra trabalhar durante o ano, também. Então, assim, de repente, não faz muito sentido pra você agora. Mas durante o ano, pode ser que você viva alguma situação que você vai ficar remoendo, ficar com medo de se entregar. Então, é muito cuidado com isso. O que que eu falei pra vocês? Olha o que vem no fundo do baralho. Alegria. Se eu mudar uma... Sinto que eles vão continuar com o que eu tava falando. Alegria. Se eu mudar meu olhar sobre a situação, conseguiria alegrar-me com as bênçãos que estão em minha vida. Minha escolha de crescimento é optar pelo lado bom da vida. É exatamente o que eu tava falando aqui. Sabe? Não fica remoendo. Quanto mais você ficar preso nessa situação que você fica remoendo, você não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Mudar o olhar sobre a situação vai ser mudar o seu olhar sobre a situação, assim. Como eu falei, dá um exemplo que eu tava falando de você torcer pra pessoa se dar mal só porque a pessoa te magoou, fez maldade com você. Olha pra uma outra perspectiva. Quanto mais você fica torcendo pra essa pessoa se dar mal, mais você fica preso na energia da pessoa. Você não esquece a pessoa. Nem que você tome uma atitude radical. Bloqueia tudo quanto é rede social. Bloqueia mesmo. Dói no início, mas depois quando passa a dor, você vai se sentir bem melhor. Tá? Minha escolha de crescimento é optar pelo lado bom da vida. O lado bom da vida não é você ficar o tempo todo preocupado com outra pessoa. Essa carta aqui tá falando pra você também tomar cuidado com a energia de você não se impor. Quando você deve se impor. Impor suas opiniões. Tem gente que fica muito preocupada em agradar os outros, aí fica ocultando sua opinião porque acha que tem que ficar agradando todo mundo. Nem todo mundo é igual, todo mundo é diferente, você não tem obrigação. Se você tem um ponto de vista que é correto, que é com discernimento, se enfale, que a tua verdade se enfale. Tá? É persistir na decisão que eu já tomei, que já tomei, ou persistir em minhas ideias e opiniões. Tem muita gente deixando de fazer as coisas por causa dos outros, da opinião dos outros. O que o outro vai achar, né? Ah, eu tenho que ficar nesse casamento que é infeliz, sabe? Porque o que se eu terminar aqui, todo mundo vai achar? Todo mundo vai achar que eu sou uma pessoa ingrata, que eu sou uma pessoa má. O que a sociedade vai pensar? Dando isso que a sociedade vai pensar. Se você tá num casamento que você não é feliz, você não ama a pessoa, a pessoa não te ama também, não há reciprocidade, não há respeito. Você pode até tentar conversar. Se você já tentou e não adiantou nada, você não tem que persistir. Tô dando só um exemplo. Tá bom? E apenas se impor, esse ano de 2022 aí, tá? Fique só aceitando a opinião das pessoas, abaixando a cabeça, mesmo quando você não concorde. Isso não quer dizer que você tem que ficar brigando com as pessoas, né? De uma forma doce, delicada, flexível. Tá? Vou jogar mais um oráculo. Isso aqui é o último oráculo. Depois é só dois cristais ali. Isso aqui é o oráculo do poder animal, que eu comprei há pouco tempo. Eu simplesmente tô apaixonada por ele. Muito bonitinho, gente. Todos os baralhos e oráculos que eu uso, eu deixo na descrição, tá? Não precisa perguntar, não. Inclusive com o link. Vamos lá, o que que tem pra falar? Vamos lá. Tem muita gente que tá deixando de ser feliz por causa da... Alegria, né? Como eu já falei. O medo de magoar alguém. O medo de ser injusto com alguém. É tua verdade. A pessoa que ama você, a pessoa... A pessoa ama você, a pessoa vai entender esse ponto de vista. Tá? Vamos saber o que eu estou pra falar aqui. Espírito... É tipo espírito dos animais, né? Muito fofinho esse oráculo, gente. Gambá. Essa é a cartinha do gambá. Que bichinho fofo, cara. Muito lindo. Atua com a energia de auto-respeito e poder sexual. E auto-respeito. Você se respeitar. Consequentemente, você também expor suas opiniões. Esse ponto de vista. Ele é solitário com truques e auto-defesa. É um sinal para desenvolver a visão interior. Ver além de paradigmas. Mas o que eu estou falando para vocês? Paradigmas. Exatamente isso. De cabeça fechada também. Olha lá. Muita gente está vivendo com... Crianças limitantes, tá? Você bota uma coisa na tua cabeça que te limita. Não faz você andar para frente nem andar para trás. Aí você não sai do lugar. É tempo de valorizar momentos a sós. Sentir segurança e confiança. E respeitar ser respeitado. Ó. É tempo de valorizar momentos a sós. Isso aqui está me dizendo que se você... Se você interage com pessoas que não respeitam a tua opinião. Respeitam o que te faz feliz. Melhor ficar sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Está dizendo isso aqui. Tá bom? Eu sou a aceitação plena... Gente. Eu sou a aceitação plena de quem eu sou. De quem eu sou. Expresso meu eu verdadeiro e atraio o que compartilho no caminho de luz. Eu sou a vida desperta e criativa. Sou a pura capacidade de percepções reais. É exatamente tudo que eu estou falando aqui. Mais nessa parte aqui. Esse oráculo aqui para mim está falando de outra coisa. Aqui está falando de outra coisa. Aqui está falando mais de você buscar a tua felicidade. Ser você... Quem você é de verdade. Porque tem muita gente anulada aí. Porque fica preocupada com o que o outro vai achar. Tem que ter autorrespeito. E antes só do que mal acompanhado. Gente. Uma pessoa ama você. Uma pessoa legal com você. Ela vai te respeitar. Gente. Eu estou levando assim. Com discernimento. Se você fica falando um monte de besteira. É preconceituoso. Ninguém tem que te respeitar mesmo. Não. A opinião não. Preconceito para mim não é opinião. Sabe? Homofobia. Vocês comem... A pessoa tem que respeitar a minha opinião. Isso não é opinião. É com discernimento. Tá, gente? Eu acho que aqui não tem criança, né? É solitário com truques de autodefesa. Tipo assim. Se defenda também. Defenda do teu ponto de vista. Se é verdadeiro para você e é justo. Defenda. É um sinal para desenvolver a sua visão interior. Viu? Essa energia para o ano de 2022. Eu falei. Muitos de vocês não vão entender agora. Entendeu? Você vai fazer sentido lá para o meio do ano até o final do ano. Mas... Cuidado com relacionamentos abusivos. Não só relacionamento amoroso. Onde uma das principais características do abuso é quando a pessoa te anula. Ela faz você se sentir menor. Fica te humilhando. Não merece... Não respeita a tua opinião. Para ela, a tua opinião não serve de nada. Você é uma pessoa burra que eu não entendo de nada. Ela que sabe. Você não sabe nada. Toma muito cuidado com relacionamentos abusivos, tá? Então, só romântico. Tem amizade abusiva. Pai e mãe abusivo, infelizmente. Chefe abusivo. Chefe abusivo. Aqui sim, gente. Isso aqui é oráculo. Cura pelos cristais, tá? Ele tem vários cristais aqui. Fala das características deles e tal. Eu vou tirar... Eu tô tirando dois para cada signo. Seria legal você ter esses cristais em casa. Mas se não tiver, não tem problema, tá? Também não quer dizer que você tem que ter só esses dois. Não pode ter outro. Não tem nada a ver. Mas se você puder, até é legal. Tá bom? É o que for cair aqui. Ah, não. Muita carta. Muita carta. Caramba, umas quatro sem carta. Uma. Dois. Aventurina. Que é verdinha aqui. Cor verde, laranja e amarronzado. Qualidades. Tranquiliza e estimula. Chacras. Plexo solar e o coração. O que é o chacra coração? Você falar realmente o que tá dentro do seu coração. O que o teu coração pede. O que que tá dentro de você, no seu coração? O que o seu coração quer? O que que você quer que te dá felicidade? Fale. As pessoas têm que respeitar o que te faz feliz também. Chaca coração fala disso. Quartzo rutilado. Cor transparente ou esfumaçado com inclusões douradas ou marrons. Qualidades. Energiza e regenera. Chacras todos. Regeneração. Porque muitos de vocês passaram o ano de 2021 se importando com o que os outros estão falando. Então, nem aí. Muitos de vocês, essas pessoas não estavam nem com o que você achava. Estavam nem se importando se a Timaguá ou não a Timaguá. Para de ficar se preocupando muito com os outros acham que a sociedade pede. O cidadão de bem. Ai, tem que andar na casinha. Não. Não, não, não. Se for uma situação verdadeira para você, digna, se imponha. Tá? Então, é isso, gente. Isso aqui é a energia geral para o signo de Libra para o ano de 2022. Eu peço que você reveja, reveja esse vídeo várias vezes, principalmente essa parte aqui. Tá bom? Vamos agora para a tiragem da energia da família, no âmbito familiar para o ano de 2022. A energia da família não é só assim, ah, relacionamento marido, esposa, esposa e marido, seu marido, sua esposa. Não. Tá? É no família no geral mesmo. Pai, mãe, filhos, tio e tia, no geral. Tá? Vamos lá. Então, gente, vamos para a energia, para o signo de Libra para o ano de 2022, para a questão de família, tá? Quando eu falo família, gente, não é só uma questão de esposa, marido, não, tá? Filhos, não. É uma questão familiar mesmo. É pai, lidar com pai, com mãe, com vó, com tio, com filhos, com marido, com esposa, etc. Tentar pegar uma energia assim, geral, tá? Não vai ressoar para todo mundo, gente. É impossível isso aqui ressoar para todo mundo, tá? Então, pegue somente o que fizer sentido. Eu pedi para o universo focar em quem tem solar em Libra, tá? Que é o signo principal, né? Mas pode servir para quem tem ascendente, Lua, Vênus e Júpiter em Libra, tá? Muita coisa que sair aqui não vai fazer sentido agora, porque a energia é para o ano inteiro. Então, esse vídeo aqui é para você ver e rever várias vezes durante o ano, tá? E, mais uma vez, não vai ressoar para todo mundo de Libra, gente, tá? Eu só repasso informações. Eu vou começar com esse oráculo aqui, que é o ancestral dos espíritos ancestrais. Depois eu vou para o oráculo do pão, tá? Como é que eles têm para falar? Hum, que interessante. Aprenda e compartilha. Essa carta saiu para quem? Ai, eu acho que foi para Capricórnio que saiu essa carta aqui. Olha só essa carta aqui, gente. Conecte com seus amados do passado. Pessoas que já partiram, né? Pessoas amadas que já partiram. É senso, sentimento e reconectar. Sentir e reconectar. É meio que falar para você se conectar com a energia dos seus ancestrais. Mas as pessoas que já partiram na tua vida. Mas que devem estar olhando... Estão olhando por vocês em outro plano. É que você acreditar, tá, gente? Para você se conectar com eles. Gente, eu sou de Libra, tá? Isso aqui está servindo para mim também. Que linda essa carta. Então, assim, tenta fazer da... Aí, gente... O que você acreditar aí é o recado que eles têm para passar, tá? Eu não vou focar em nada de religião. Até porque nem eu tenho religião, para ser sincera. Simplesmente acredito que existe alguma coisa. Obviamente, né? E... Você se conectar com os seus ancestrais. Mas os que já foram embora. Porque tem gente que está aí olhando por você. Está torcendo por você em outro plano. E eu vou até ficar emocionada que eu perdi minha avó há pouco tempo, né? E estão torcendo por vocês aí, gente. Ai, desculpa, gente. Fiquei emocionada que eu perdi minha avó até esse ano, de 2021. Aí, não sei. Você se conecta da forma que você achar melhor. Com orações. De repente, você monte um altarzinho aí. Ou vá para a igreja e faça o que você achar melhor. Ou enquanto... Só fica um tempo meditando. Se conectando. Pega um tempinho sozinha. E simplesmente fica assim... Tentando se conectar. Mas isso aqui também está me falando que... Pessoas que já partiram. Suas ancestrais que já partiram. Estão te intuindo para você seguir o teu caminho. Estou sentindo muita essa energia aqui. Então, ouça a sua intuição durante o ano. Esse ano de 2022. Mais ainda. Porque eles estão tentando te intuir. Para você... Seguir o teu caminho da melhor forma. Tá bom? Bonito. Conecte com as pessoas passadas que... Pessoas do seu passado que já foram. Tá? Essa é a nossa carta aqui. Aprenda e compartilhe. Estil... Acho que isso quer dizer isso. Instrua e eduque. Mas é meio que isso mesmo. Aprenda e compartilhe. Instrua e eduque. Tá vendo? É como se... Esse senhor aqui está assinando para essas criancinhas. É meio que essa carta está falando assim. É... De repente até que eu estou fazendo agora. Que é criar um canal no YouTube de tarô. Que eu estou ajudando um monte de gente. Pegue todo o seu aprendizado... Da vida e compartilhe com as outras pessoas. Quando eu falo compartilhar, é você conversar. É você ajudar pessoas da sua própria família. Por exemplo, tira o tarô. Ajuda minhas irmãs. Crie um canal no YouTube. Compartilhe o seu conhecimento. Tudo que você viveu até agora. Que fez você crescer como pessoa. Ter seus sofrimentos. Compartilhe para ajudar outras pessoas. Nem que seja o Instagram mesmo. Sei lá. O que você achar melhor aí. Compartilhe. Também compartilhe conhecimentos que você obteve. Até dos seus ancestrais. Seu pai, tua mãe. Muitos de vocês eram pessoas muito sábias. Que são pessoas muito sábias. O que você aprendeu com eles. Compartilhe com outras pessoas. Eu estou dizendo uma carta... Uma energia muito... Tipo assim. Ensine outras pessoas coisas que você aprendeu na marra. Ajude outras pessoas coisas que você aprendeu na marra. Como eu estou fazendo. Eu faço tiragens aqui de... Relacionamento abusivo. Gente. Vocês pensam que eu sou novinha? Eu tenho 42 anos. Eu não sou novinha não. Com essa voz de baby que eu tenho. Então por exemplo. Meu último relacionamento foi muito abusivo. Então assim. Eu tenho conhecimento de causa para passar aqui para vocês. O que eu aprendi com isso. Mas como é uma questão de família. Para você passar também para as pessoas que estão à sua volta. Na questão de família também. Seus irmãos. Seus filhos. Maridos. Compartilhe com eles. Converse mais com eles sobre... Seu aprendizado de vida. Bonito, né? Agora vamos para o oráculo do pão. O que eles têm para falar. Me emocionou a carta dos antepassados. Que já partiram. Mas estão olhando por vocês. Gente. Eu estou aqui. Olhando essa cartinha aqui dos antepassados. Porque eu perdi minha avó esse ano. Minha avó praticamente foi minha segunda mãe. E a foto dela está na minha frente ali. Estou com a foto. E na foto ela está comigo. Eu, ela e o meu afilhado. Eu, ela e o meu sobrinho. Neném. Neném. Que ele já estava com 14 anos. Porque ele era neném. Para mim nada é por acaso. Com certeza que ela está olhando por mim. Assim. Pelas minhas irmãs. Meu pai. Também que ela é mãe do meu pai. Beleza? Vamos lá. Ah, eu adoro esse oráculo, gente. Ele é muito fofinho. Tem umas mensagens tão bonitas. Eu aconselho comprar. Não é caro. Coragem. Agir quando é preciso. Parar quando é necessário. Retroceder quando não é possível. Seguir em frente. Dar voz ao próprio coração. Seguir o caminho da verdade. Aceitar, confiar. Abrir-se para a luz. Voar com as próprias asas. Atrever-se e viver. Sacada aqui está falando para você ter coragem de tomar atitudes. Que talvez você não tenha tomado nesse ano de 2021. É simplesmente voar por aí. Tá? Entender que nem tudo você consegue de uma hora para outra. Sacada está falando disso. Dar voz ao seu próprio coração. Fazer escolhas que você realmente quer. Escolhas que te preenchem o coração. Que talvez alguma questão familiar está te prendendo. Talvez você esteja agradando demais. Querendo agradar demais seus pais. Suas mães. Seus avós. Até o marido. Filho. E não está fazendo o que você realmente tem no seu coração. Toma muito cuidado com isso. E saiba medir. Com discernimento. A partir. No ano de 2022. Não quer. Tipo assim. Não é que eu estou querendo dizer que você sempre tem que fazer tudo que só você quer. Não é isso, gente. É você saber com discernimento. Fazer as coisas. Ajudar as outras pessoas. Né? Vocês entrarem no consenso. Mas essas pessoas também entenderam o que você tem no seu coração. O que você quer fazer. Tá? Inclusive com família, né? Seguir o caminho da verdade. Quer dizer. Qual o seu caminho da verdade? Eu vou dar um exemplo. Você já está querendo sair de casa. Que você se tornar independente. Seus pais são muito apegados a você. Aí. Às vezes nem por maldade. Faz uma certa chantagem emocional. Não sei o que. Para você ficar. Às vezes nem com maldade não. Porque eles realmente estão sofrendo. Mas tem que entender que você tem que voar, né gente? É tipo isso. Ter coragem também de decepcionar algumas pessoas. Mas a gente tem filho para isso. A gente não tem filho para ficar grudado na gente a vida toda. A gente tem que voar por aí. Entrega. No fundo do baralho. Confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior. Soltar o controle. Tá? Compreender que muitas vezes simplesmente não depende só de nós. Permitir-se receber bênçãos. Graças e permitir-se ao milagre. Tá? Confiar, confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior. Parar de controlar uma situação. Alguma situação. Várias situações aí. Tomar cuidado de querer sempre ser o dono da verdade. Controlar uma situação. Achar que tudo que você tem que fazer em questão de família. Tem que ter um controle absurdo. Nem tudo depende de você. Tem coisa que é destinada mesmo. Não depende das suas ações. Não adianta. Não fica muito com essa noia na cabeça não, tá? Entrega. Tem coisa que você tem que entregar pro universo, tá? Mas nunca deixe de fazer as coisas que você realmente tem no coração por causa de família. Tá? Se a pessoa te ama. Seu pai te ama. Seu mãe te ama. Vai entender também, né? Porque se te ama também quer o teu bem que te faça... Você fazer coisas que te façam feliz. Que te faça feliz, entendeu? Acho que isso é uma mensagem geral aí pra questão de família. Se conectar com seus antepassados, principalmente, né? Os que já foram, né? Compartilhar seu conhecimento. Instruir a educar pessoas com seu conhecimento de vida. Tanto que esse rapaz aqui, esse senhor, que é um senhor já idoso, já maduro, né? Já passou com muita coisa aqui nessa casa. Mas também tá falando pra você fazer isso com pessoas da sua família mesmo. Talvez você seja muito fechado, fechada com pessoas da sua família. Ajuda também as pessoas da sua própria família. Coragem pra tomar decisões que realmente façam bem pra você. Não só ficar querendo agradar todo mundo, tá? Também fala disso aqui. Voar com as próprias asas. Entrega. Entender que nem tudo pode ficar no teu controle. Tá bom? Entrega pro universo algumas coisas aí, tá? Confia e rende-se. Talvez não faça sentido agora, gente. Então vai fazer durante o ano. Então esse vídeo aqui é pra você ver e rever várias vezes durante o ano. Tá bom? Então isso, isso aqui é energia para a questão da família, né? No geral aí pra Libra. Lembrando que não vai ressoar pra todo mundo. Tá bom? Então vamos agora pra questão de trabalho e carreira. Pro ano de 2022 pra Libra. Olá Librianos. Então vamos lá pra tiragem de trabalho e carreira pro ano de 2022 pro signo de vocês. Eu pedi pro universo focar em quem tem sol em Libra, tá? Quem tem um signo mais forte em Libra. Quem tem ascendente, Lua, Vênus e Júpiter e Libra pode servir essa mensagem aqui? Pode. Mas eu pedi pro universo focar em quem tem um signo mais forte em Libra. Muita coisa que isso aqui não vai fazer sentido agora porque é pro ano inteiro. Então esse vídeo aqui é pra você ver e rever várias vezes durante o ano. Tá bom? Então pode também não ressoar. Mesmo você acompanhando várias vezes durante o ano, tá? Infelizmente assim não tem como ressoar pra todo mundo, né? Porque são muitas energias, tá? É isso. É a segunda vez que eu tô fazendo essa tiragem aqui pra trabalho. A primeira ficou cheia de ruído. Eu tive que fazer de novo porque eu não tinha botado o microfone direito. Então assim, tô fazendo isso quase duas semanas depois, tá? Eu vou jogar esse oráculo aqui. O cismo que é oráculo é tarô, gente. É um tarô só cortando o maior, tá? Tarô dos amantes, eu acho. Também vou começar com o Sacred Traveller, que é o oráculo dos viajantes. Mas eu vou adiantar uma coisa aqui já do tarô. Quando eu tava embaralhando esse tarô aqui de arcana maior, tava aparecendo muito a carta do Roda da Fortuna e caiu o diabo. Ficou aparecendo o diabo também. Aí no tarô eu fui embaralhar também. Ficou aparecendo muito a carta do diabo, a carta da sacerdotisa, a carta do julgamento, a carta de cavaleiro de espadas, rainha de ouros. Então eu tô sentindo muito uma energia, não sei se vai se confirmar aqui, tá? De alguma pessoa que vai trabalhar pra ajudar outras pessoas a sair da escuridão, digamos assim. Não sei se o universo vai levar pra isso, tá? Vou começar com o oráculo aqui. Todos os baralhos embaralhei antes. Tudo, tudo, tudo. Inclusive o oráculo. Vê o que tem no fundo do baralho. Navegando sobre as estrelas. Siga suas bênçãos. Ai, gente. Navegando pelas estrelas. Siga suas bênçãos. Que linda essa carta, ó. Que linda. Se eu sei de estrela aqui. Tá vendo que tem um monte de estrela aqui nesse céu? Estrela fala de cura. É como se fosse um caminho para a cura. Siga suas bênçãos. Eu acho que eu vou pegar uma energia aí de alguém que vai... De algumas pessoas que vão trabalhar com curando outras pessoas em todos os sentidos, tá, gente? Eu sou de Libra, né? Eu sou libriana. Eu sigo no principal. Sou lá é Libra. Sacerdote. Por que que eu falei? Sacerdotisa. Tinha saído também. Sacerdotisa fala de contato com a espiritualidade muito forte. Mas isso não quer dizer que esse trabalho de ajuda para ajudar outras pessoas vai ser só a respeito de espiritualidade. Não. Às vezes é você criando um canal no YouTube falando de outras coisas. Por exemplo, aquele Marcos Laceda, aquele psicólogo que fez um canal no YouTube falando... Ajudando várias pessoas em questão de relacionamento abusivo, de tristeza. Mesmo que ele não fale de espiritualidade, ele tá ajudando... Tá sendo intuído por eles para ajudar outras pessoas. Eu acho que é alguma coisa assim. Vamos lá tentar entender. Já caindo duas cartas. Gente, de novo. Jornada pela luz da lua. Acredite em mágica. Eu tô sentindo muito uma energia de cura. Jornada pela luz da lua. Acredite em mágica. Lua fala de ilusão. Tem uma lua gigante aqui. É como se você fosse tirar as pessoas da ilusão. Tá vendo? Ele tá cantando, tocando a flautinha dele, acordando as pessoas para a vida. De uma forma doce. De uma forma doce. Eu tô pegando essa energia aí. Sei lá se eu tô falando doíso. Vamos tentar entender. Milagres. Espere que o milagre emerja. É como se você estivesse dando esperança para as pessoas. Se você tá querendo montar um canal no YouTube, alguma coisa assim, acho que eles estão falando para você fazer mesmo. Gente, olha só. Arco-íris de bênçãos. Bênçãos estão transbordando em sua vida. É como se você estivesse trazendo a cor para a vida de algumas pessoas aí. Olha só um arco-íris gigante aqui. O sol, a luz. Olha só que tá embaixo. Descobrindo a verdade. Você está no caminho da verdade. Eu tô sentindo uma energia de gente que vai trabalhar com cura para outras pessoas. Em forma de palestra. Em forma de... YouTube, rede social. Vai criar uma rede social aí. Fala, ah, eu sei. Eu tô viajando. Ah, esse aqui eu vi a roda da fortuna. A roda da fortuna fala mudança de ciclo. Porque é destinado, tá? Vamos baralhar aqui mais uma vez. Pulou aqui. O sol. Só fala de sucesso. Eu não vou aceitar não, porque eu não repartir. Eu não gosto de... Quando cai sem eu repartir antes o baralho. Eu só falo de sucesso, claridademente. Mas já é uma mensagem, né? Pronto, agora sim. Eu me sinto muito desconfortável quando não... Um reparto antes. Olha, caiu mais invertido do que o sentido normal. Você tá invertido. Temperança invertido. Que é a que fala de conciliação nesse oráculo aqui. Ai, nesse baralho aqui. Ai, caiu. Caiu, vou ter que aceitar. O carro, direção. E no fundo do baralho é sacerdotisa. Exatamente o que eu tava falando. O enforcado. Sacerdotisa é uma carta que fala de intuição aqui nesse baralho. Fala de intuição. É uma pessoa muito conectada com a espiritualidade aqui. Se vocês estão pretendendo... Gente, eu tô pegando essa energia. Se vocês estão pretendendo montar algum canal no YouTube, Instagram... Seja lá o que for. Até TikTok, gente. Pra ajudar outras pessoas em alguma questão da vida aí. Faça. Se vocês já estão sentindo essa intuição... Essa vontade de fazer é uma intuição. Eles estão te intuindo a fazer. Eu não leio o fundo do baralho ainda. Você não precisa falar de espiritualidade pra ajudar outras pessoas, não. Você pode, por exemplo, você viveu um relacionamento abusivo. Você pode criar um canal pra falar sobre isso. Sobre suas experiências de vida. Você está sendo direcionado. Nossa, vai ser muito enriquecedor. Tanto pra você quanto pra essas pessoas. Dois de pausa que é a carta do planejamento. Vamos lá tirar o tarot. Pode ser palestra mesmo. Se você ser professor. Às vezes, se você ajudar uma pessoa que é até próxima de você. Eu não sei. É porque essa questão aqui é de trabalho, né, gente? Trabalho e carreira no geral aí. Ó, temperança invertida. É uma carta que fala de falta de equilíbrio. De... De gente que está desequilibrada. Gente que está sem... É... Sem esperança. Fala de impaciência. Fala de falta de harmonia. Temperança invertida aí, tarot. Ah, caiu duas cartas. Pagem de paus com nove de paus. O page de paus é um mensageiro. E como é um naipe de paus que também fala de espiritualidade, é um mensageiro. Ai, gente, eu sempre falo nas minhas tiragens. Vocês podem acompanhar as minhas tiragens de tarot. Pagem é um mensageiro. Todos os pagens são mensageiros. Mas o page de paus, especificamente, pra mim, costuma falar de uma pessoa no plano físico. Que é intuída a passar mensagens diretamente do divino. Pela intuição com o divino. Porque o naipe de paus fala de espiritualidade. Pagem é um mensageiro. Nove de paus é a carta do cansaço. De luta. Eu tô quase lá. Eu tô lutando por algo. Eu tô cansada. Tô ferrada. Mas eu tô em pé ainda. Ai, peraí. No fundo do maço. Ais de ouros. O novo início de algo muito sólido. Rei de espadas. É o rei da comunicação. É o rei racional, o rei inteligente. Embaixo aqui veio o quê? O dois de espadas com dez de ouros. É como se você tivesse que tirar essas pessoas da negação. Não fala mais sobre essa temperança invertida. Ó, o eremita caiu aqui. Eremita é uma carta que fala de sabedoria de vida. Eremita é o sábio do tarô. Ai, de ouro de novo. Por que que esse page de paus tá aí, tarô? Gente, só saiu... Até no oráculo só faz a boa. Seis de espadas. É uma carta que fala de você abandonar uma situação turbulenta na sua vida em busca de paz. Paz, paz, orientar essas pessoas pra elas buscarem a paz. É uma carta que fala de você abandonar uma situação turbulenta. Oito de copas, o que que eu falei? Oito de copas é uma carta que fala... Eu quero ir embora de uma situação... Eu vou embora de uma situação que não me satisfaz mais. Cinco de paus. O carro. O que que o carro tá aí? O carro fala de direção. O carro é uma carta que fala de você pegar as rédeas da tua vida e tacar pra frente. É uma carta que fala de triunfo, de movimentação. Rumo ao progresso. Uma carta que fala muito disso. O carro tá aí por quê? Nove de copas. Nove de copas. Eu vou explicar já. Dois de espadas, gente. Exatamente o que eu tô falando. O carro é uma carta que fala de você pegar as rédeas da tua vida e tacar pra frente. Mas... É tipo assim... Pega as rédeas da sua vida e taca pra frente pra você conseguir realizar seus sonhos. Porque nove de copas é uma carta que fala de realização de sonhos. De comemoração. De você buscar a sua realização. E sair da negação. Tem muita gente aí que tá na negação de buscar algo realmente próspero pra sua vida. O dor de espada é a carta da negação. Vou negar, não quero. O dez de ouro é uma carta que fala de abundância, prosperidade. Só que veio dor de espada em cima. É como se você fosse orientar essas pessoas a tirá-las da zona de conforto e da negação. De tocar a vida pra frente. E espada, né? A espada fala de comunicação. Eu tô falando isso tudo, gente, por causa da sacerdotisa. Ou pode ser que simplesmente sejam vocês aqui não necessariamente ajudando outras pessoas. Gente, a rainha de espada tá querendo pular aqui. A rainha da comunicação. A rainha é extremamente inteligente. Pode ser que se experimente vocês vão querer sair de um trabalho que tá agora, não sei. Pra buscar um trabalho que queria muito tempo. Uma carreira que queria muito tempo. Pode ser. Nove de copas. Quatro de ouro. O que que eu acabei de falar? Quatro de ouro é uma carta que fala de medo de sair da zona de conforto também. Medo de sair da zona de conforto. Quatro de ouro é uma carta que fala de apego. Ai, tudo isso que eu construí até agora. Ai, eu tenho que soltar mesmo. Mesmo se essa situação que eu tô agora que não é muito bom nesse trabalho aí, nesse projeto. Mas, poxa, é uma coisa tão estável. Você claramente não tá feliz porque tá com uma temperança invertida. Ai, páginas de espadas. De novo, uma carta que fala de comunicação. Comunicação. Falar. Falar pras pessoas. O mundo. A lua. Sete de ouros. A rainha de copas. A rainha de ouros. Energia de vocês aqui. A rainha de ouros é a rainha estável, madura. A rainha de ouros é uma rainha que cuida das pessoas ao seu redor. A rainha de copas é uma rainha amorosa, empática, sensível, sensitiva. É como se você falar pra essas pessoas, fossem fazer essas pessoas pararem pra analisar a situação delas com sete de ouro. O sete de ouro é uma carta que fala de pausa pra análise, baseado numa colheita. Tudo isso que eu tô fazendo até agora, tá valendo a pena? Tudo isso que eu tô colhendo até agora, de tudo que eu plantei, tá valendo a pena? Tá valendo a pena ficar nesse trabalho que eu tô agora? Tá valendo a pena ficar nesse relacionamento que eu tô? Sete de ouro é uma carta que fala disso. Isso aqui é a energia de vocês daqui, mesmo se vocês forem um homem, tá? Tem até o diabo aqui de novo. Vocês vão falar com muito amor pra essas pessoas, com muito cuidado pra essas pessoas. Pode ser você querendo ser uma professora ou um professor. Fazendo elas pararem pra analisar a situação por outro ponto de vista. Sair da ilusão com a lua. A lua fala de ilusão. Vamos, gente, sair dessa ilusão aí. Vambora, vamos tacar a vida pra frente. Vamos fechar um ciclo de uma vez por todas com o mundo aqui. O mundo fala de finalizações de ciclos importantíssimos. Onde lições foram aprendidas ou devem ser aprendidas. Pagem de espada é a página da comunicação. Sacerdotiza, tá? Não, eu quero mais uma carta por página de paus. É. Espada aqui também. Espada é um naipe que fala de comunicação também, tá? Acho que eu vou até tirar um anjo e vocês trazem essa tiragem aqui. Pagem de copas, outro mensageiro. Pagem de copas. Você vai fazer isso com muito amor. Pagem de copas é um mensageiro do amor. É você falar, mandar mensagens com amor. Falar com o amor. Sendo intuída pela espiritualidade. De novo, página de paus é uma carta que fala de universo intuindo uma pessoa no plano físico pra ela falar. Falar. Se comunicar. Pra ajudar as outras pessoas. E você vai fazer isso com muito amor. Enforcado. Enforcado é uma carta que fala de você parar pra analisar uma situação por outro ponto de vista. É como se o falar pra... Isso que você vai falar pra essas pessoas vão fazê-las parar e raciocinar. Tá valendo a pena isso que você tá fazendo? Tá valendo a pena esse relacionamento que você tá vivendo? Tá valendo a pena esse trabalho? Sai da zona de conforto. Olhe pra uma outra perspectiva que tem jeito pra resolver isso. E você vai falar isso com muito amor. Que lindo. Ai, o Itacata que fala de comunicação. Cavaleiro de espada fala de comunicação rápida. Comunicar, falar, internet. O cavaleiro de espada é um cavaleiro que corta tudo que não faz mais sentido na vida dele. Rumo ao objetivo dele. E ele corta mesmo. Tipo assim, vamos acordar pra vida, gente. Vamos cortar isso tudo aqui que não faz mais sentido na vida de vocês. Acorda pra vida. Sai dessa energia de temperança invertida. Essa situação que você tá. É uma situação que não tem equilíbrio nenhum. Não tem harmonia, não tem nada. Aí vocês ficam nessa energia aí de nove de pausa a vida toda. Nove de pausa, a carta do cansaço. Vamos, gente. Acorda pra vida. É tipo isso. Cavaleiro de copas. É oferecimento de amor. Cavaleiro de copas, ele oferece amor. Com palavras. Aqui vem o cavaleiro de espadas aqui em cima. Dois cavaleiros. Aqui já tem uma ação. Quatro de ouros com nove de copas. E o carro, tarô. Depois eu vou calificar sacerdotisa. E me sinto na obrigação de tirar anjo de ancestrais, tá? Seis de copas. Seis de copas fala de harmonia. De harmonia. Seis de copas. Mas pra mim é uma carta que fala de você fazer. Seis de copas fala de crianças. Pode ser que você ajude crianças também. Pode ser uma professora. Pode ser que você ajude crianças. A curar crianças. Tem aqueles hospitais de... Infelizmente tem crianças com câncer. Pra um exemplo. Seis de copas. É uma carta que fala também assim. Muitos de vocês já queriam fazer isso há muito tempo. Esse projeto aí. Seis de copas. É uma carta que fala de passado. De nostalgia. É o que você for falar pra essas pessoas. Ou então orientar essas pessoas. Vão fazê-las se conectarem com a verdadeira essência delas. Seis de copas pra mim que fala disso. Ai gente, outro. Cavaleiro de ouro. Outro cavaleiro. Cavaleiro de ouro eles oferecem um presente pra alguém. Mas é sempre algo muito sólido. É uma pessoa confiável. São vocês aqui. A imperatriz. A imperatriz. Imperatriz. Ai, que lindo, gente. Sacerdotisa. Parou. Tá aí por quê? Que energia de vocês. Relembrando o oráculo. Milagres. Espera que o maravilhoso emerge. Jornada pela luz da lua. Acredite em mágica. Arco-íris de bênçãos. Bênçãos já estão transbordando na sua vida. Ai, que lindo. Sacerdotisa. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus. Paus fala de espiritualidade também. Elemento do fogo. É como tipo assim. Fala pra essas pessoas. Pra elas tentarem arriscar. Arrisca um pouquinho. Sai da zona de conforto um pouco. Cavaleiro de paus é um cavaleiro que arrisca. Ele se joga. Assim, cuidado com a impulsividade. Também sai se jogando. Qualquer oferta de trabalho que aparecer aí. Eu não sei. Mas eu tô falando da energia da pessoa da tiragem. Que são vocês aqui. Tá? É como se você estivesse falando pra essas pessoas. Ou alguma pessoa. Pra arriscar. Seja lá qual for o problema que ela esteja vivendo. Arrisca. Sai da zona de conforto. Tenta um novo. Cavaleiro de paus fala. Tenta um novo. Dez de copas no fundo do maço. Dez de copas é uma carta que faz saciedade no emocional. Extrema felicidade no emocional. Realização emocional. Dez de paus. Dez de paus. Tô de saco cheio e vou embora. Finalizar. Você com a sua intuição. Você vai ajudar essas pessoas a finalizar ciclos muito cansativos na vida dessas pessoas. Pra elas finalmente buscarem contentamento emocional. Aí veio aqui embaixo o Eremita que fala de sabedoria de vida. Sabedoria de vida. Vocês viveram muitas coisas pra poder passarem pras outras pessoas. Fala mais sacerdotismo aí, Tarô. Se for uma outra situação que você não queira trabalhar com nada de a ver com isso. Pode ser que vocês estejam em alguma situação de trabalho agora que tá cansativo pra vocês. Que vocês já queriam uma outra oportunidade há muito tempo. Só que vocês estavam com medo de sair da zona de conforto. Tá? De repente o trabalho que você tá no momento é um trabalho muito estável. Só que o universo tá meio que falando pra vocês usar a sua intuição. Porque eles já tão te intuindo que já é hora de você mudar alguma coisa. Porque a sacerdotisa fala disso. Pra você arriscar. Então pra algum de vocês pode ser uma situação dessa. Que você muito claramente vai realizar um sonho seu. Com o Novo de Copas falar disso. E falaram pra vocês pegarem a rédea da vida de vocês e tacarem pra frente. Sai da zona de conforto. Mas a maioria de vocês é essa questão mesmo de você repassar a sua vivência de vida no comunicar. Vai trazer muita abundância. Mais uma carta pra sacerdotisa. O que eu falei, cara? A rainha de espadas. A rainha da comunicação. Falar. Falar uma verdade. Falar a verdade. A rainha de espada é da inteligentíssima. Ela é racional. Ela fala a verdade. Na rainha de espada fala de comunicação. Oito de copas no fundo do baralho. Ah, gente. Ah, gente. O seu falar pra essas pessoas. Sua orientação que você vai dar pra essas pessoas. Vão fazê-las tomarem coragem de finalizar situações que não tem mais sentido na vida delas. Que o oito de copas fala de você abandonar uma situação que não tem mais nada a ver contigo. E de elas arriscarem pro novo. Com discernimento, claramente. Mas pelo menos sair do lugar. É... Vou tentar tirar mais cartas. Tô adorando isso aqui. O que que eu vou tirar mais aqui, hein? Tô pensando, gente. Mais uma carta pra temperança invertida. Ai! Gente, saiu sete de espada que ele não pula aqui. Sete de espada também é uma carta que fala de auto-sabotagem. Pra você ficar sabotando sua vida aí. Temperança no invertido. Tô chata. Tô chata. Olha, inverteu, tá? Cavaleiro de ouro invertido. Cavaleiro de ouro invertido é uma pessoa que está estagnada. Estagnada. Paradíssima. Cinco de copas. A carta da lamentação. Você vai ajudar essas pessoas a saírem do lugar. Porque elas não fazem nada. E também ficam lamentando o tempo todo. Mais uma carta pra sacerdotisa e acabei, tá? Porque senão eu vou ficar aqui a vida toda. Não, seis de copas. Seis de copas. Tá aí por quê, Tarô? Seis de copas. Aí eu vou pra sacerdotisa e eu acabo, tá? Ai, Imperatriz. Essa carta é linda. Imperatriz fala do nascimento de uma nova vida. Fértil, criativa, abundante. Fala de independência. De você tomar gério da tua própria vida. Tá? Pode falar que você... Você sendo essa Imperatriz... Vai se tornar uma pessoa... Quer dizer... Seis de copas também pode simbolizar você... Gente, o seis de copas também pode simbolizar você pegar tudo que você passou na sua vida e poder falar pras pessoas como... Usar as suas experiências de vida pra orientar outras pessoas. O que o seis de copas fala de passado. Isso vai te trazer uma grande abundância aí. Imperatriz fala disso. Imperatriz é a energia de vocês. Fazer essas pessoas saírem da zona de conforto. Realizar os sonhos delas. Gente, que energia linda aqui. Tá vendo que ela tá cheia de raiz? Ela tem uma raiz grande. Esse tipo assim... Até essa raiz... E até lá embaixo... Demorou anos e anos e anos pra essa plantinha aqui crescer. Tá vendo? Isso simboliza que há muito tempo... A sua experiência de vida. Por isso que você é uma pessoa abundante... Que... É uma pessoa abundante... Por isso que você vai repassar com muita seriedade as suas orientações... Como se você estivesse se tornando mais abundante ainda fazendo isso. Só que é intuída por eles. O sol não falou no paralho. Só fala de sucesso, alegria, claridade de mente. Você clareando a mente dessas pessoas. De iluminar a vida dessas pessoas. De novo a rainha de copos. A energia de você. Uma pessoa exatamente sensível. Amorosa. Sacerdotisa e acabou. Agora acabou mesmo, tá? Vou pegar um ônibus e você está... Acho que essa tiragem aqui tá... Tô emocionada. Meu papo é cair um eremita. Sacerdotisa de novo. Vocês são muito conectados com a espiritualidade. Que vem em dobro aqui. Estão usando vocês. Mesmo que você não trabalhe diretamente com comunicação. Falar mesmo. Vocês vão fazer alguma coisa aí na vida de vocês. Ou já estão querendo fazer que tenha envolvimento com cura. Pra curar pessoas. De repente trabalhar na... Aqueles alcoólicos anônimos. Trabalhar com... Pessoas que estão querendo se livrar das drogas. É uma energia de cura muito grande aqui. Quatro de paus no fundo do baralho. Que também fala de espiritualidade. Seis de ouro é uma carta que fala de equilíbrio. Oito de ouro é uma carta que fala de botar a mão na massa. Trabalhar. Olha o que tá querendo aparecer aqui, ó. Tá assim, né? Ás de copas. Você vai fazer isso com muito amor. Muito amor. E o ás de ouro que fala um novo início de algo muito sólido. Vai trazer muita abundância pra vocês do que vocês vão fazer aí. O que vocês estão querendo fazer aí. Mas muita abundância mesmo. Vocês vão ajudar outras pessoas. E vão se tornar pessoas abundantes. Vocês têm todas as... Vocês têm tudo aqui nas mãos pra dar esse novo início aqui, tá? Fica a critério de vocês aí. Tá? Eu vou pegar lá o Anjo de Ancestrático. Eu quero... Tá muito bonita essa tiragem. Eu quero complementar. Mas calma, gente. Tá quase acabando. Tá? Já volto. Gente, acabei fazendo uma coisa aqui que eu nunca fiz. Eu peguei esse baralho aqui que é o Espírito dos Animais. Eu comprei muito tempo. Eu nunca usei nenhuma tiragem, tá? Eu vou embaralhar aqui porque eu tô achando que vocês precisam de uma orientação pelos Espíritos dos Animais. Eu não sei. Eu tô intuída. Mas eu também peguei aqui o Anjo de Ancestrático. Eu nunca usei esse baralho. Aliás, eu tô estudando ele ainda. Tá quase 80% assim. Então... Não é um baralho que eu tenho, assim, muita afinidade. Apesar de ainda, apesar de amar esse baralho. Mas... O tarolo ali pega também intuição. Não é só... O que que a carta significa, não. Duas cartinhas eu fumo no baralho. Primeira carta. Tá pensando na carta da tartaruga. Essa carta do crocodilo tem uma energia jeremita, tá? Ai, que lindo! Que lindo! Gente! Eu já sei o significado dessas cartas aqui. A carta do crocodilo é uma carta que fala, tipo assim, eu tô um tempo parado aqui, mas eu vou agir ainda. É uma carta que fala de... É parecido com a carta do eremita. Que fala de sabedoria de vida. Tá? Ai, saiu a carta da chita, que é uma carta que fala de... Você correr atrás do que você quer, de objetivo. Tá vendo que ela tá até em movimento aqui. Você parar de sair dessa energia, de ficar só... Ah, eu sei o que eu quero, mas não vou fazer nada. Não, corra atrás dos seus objetivos. A chita vai... Ela não quer saber. Ela vai. Uma movimentação. Tem até a cor amarela e laranja aqui, que é a cor do... De alegria, de fogo. Olha o que que vem aqui no fundo do baralho, gente. A carta do... Essa carta aqui da... Uma que fala pavão. Uma carta que fala de uma pessoa que é tão bonita por dentro quanto é por fora. Pode ser a energia de vocês aqui. Aí vem aqui que vem embaixo... Do... Da carta do pavão. É a carta do lagarto. Que fala de intuição. O lagarto, ele é muito sensível. É a energia de vocês aqui. Vocês são tão bonitos por dentro como por fora também. Essa carta é linda, a carta do pavão. Fazer essas pessoas saírem... Porque o crocodilo nessa carta aqui, tá vendo que ele tá parado? A pessoa que tá parada. As pessoas tão paradas na zona de conforto. Não fazem nada. Medo de arriscar. Não, vambora. Vamos pra frente. Corre. Vamos correr. Sai dessa energia aí. Mais uma. Fico muito feliz. Se vocês estão com algum projeto de ajudar outras pessoas, esse é o ano. 2022. 2022 é o ano. Mais uma carta pra isso aqui. Já acaba. O Shita corre mesmo. E ele é rápido. Ele não fica esperando muito. O Shita é parecido com o Cavaleiro de Paus, tá? Vai mesmo. Não fica pensando muito não. Mais uma carta aqui. O Flamengo do Baralho pra finalizar. Eu vou pôr o Anjo de Ancestrais. De novo. Energia de vocês. A Zebra. A Zebra é uma pessoa bonita. Uma pessoa que você quer ter por perto. Uma pessoa cheia de energia. Tá vendo aqui? Isso aqui pra mim simboliza a intuição. A energia de vocês. A sacada simboliza uma... A Zebra fala muito assim de uma pessoa que é agradável. A pessoa que te ajuda. Você vê? Ela tem essa energia de intuição muito forte também. É uma carta que fala tipo assim. Eu sou quem eu sou. Então eu me aceito desse jeito. Eu sou a si mesmo. Tá? É uma carta que fala de expansão de mundo. Sabe? Você... Ai, essa carta é linda. Só saiu carta linda aqui. Sabe? De expansão de mundo. Expansão de mente. De uma forma alegre. Fala de altruísmo. Também. Altruísmo. Exatamente isso. Ai, o que que vem? De novo. Gente, olha aqui. De novo. Você tá usando a sua intuição. Gente, o lagarto da macarra faz uma intuição muito, 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 assim. Como é que eu vou explicar? Vocês são muito sensíveis. Ai, de novo, essa é a carta do povão. Uma pessoa que é bonita tanto por dentro quanto por fora. É vocês fazendo isso com muito amor. E, tipo assim, a zebra é uma carta que fala de uma pessoa que você gosta de estar perto dela. A zebra é uma energia de... Eu gosto de ficar perto da zebra. Porque ela é uma pessoa que é agradável. A pessoa intuída. Uma pessoa que faz eu expandir minha mente. Gente, veio aqui a carta do morcego. A carta do morcego fala de despertar. Portas que se fecham, mas portas que se abrem. Você ajudando essas pessoas. Vocês são a energia da zebra que eu já falei, né? Que é uma carta que fala de você usar a sua intuição. Uma carta que fala de alguém muito especial. Vocês são uma pessoa muito especial aí. Muito intuída. Ajudar essas pessoas a saírem da... Né? A rodar pra vida. Sair dessa energia que ele imita. Lindo. Lindo. Lindo, lindo. Ó, ainda tá aparecendo ali, Bela, que é uma carta que também fala de intuição. Espiritualidade. Ai, eles são demais, gente. A carta do lobo fala de altruísmo. De você ajudar o próximo. O lobo tem a energia de cuidar de todos à sua volta. Não sei o que dizer. Sinceramente, não sei o que dizer. Tô meio abobada com essa tiragem. Olha só que veio no fundo do maço troque de pele, tá? Troque de pele. Vou tirar aqui rapidinho. Pra finalizar, que tá muito vendo essa tiragem aqui de trabalho, gente. Mas me desculpe. Comigo é assim. Sabe? São muitas energias. A tiragem tava indo pra um lugar... Um direcionamento muito bonito. Guardiando... Ande guardião. Você não está sozinho. Essa carta falando da espiritualidade. Tá te orientando a seguir esse caminho. A zebra também é uma carta que fala de você estar na companhia de alguém muito especial. Quer dizer, pra essas pessoas, você vai ser uma pessoa muito especial. Entendeu? Intuitiva. Vão fazer essas pessoas expandirem o mundo delas. Enfim, vamos lá. O que vocês têm pra falar? Ah, é muita carta. Aí já é demais, né? Ai! Ai, meu Deus. A gente quer que eu pegue isso... Ah, muita carta. De novo. Eu sou obrigada a aceitar isso. Eu sou obrigada a aceitar isso. Deu um pulo aqui. Vou pegar mais dois, ó. Gente, desculpa a tiragem grande aí. Mas assim, é... A vida é muito complexa pra uma cartinha só. Sabe? Três cartinhas. Ainda mais uma tiragem linda dessa. Ai! Cai lá embaixo. Acho que caiu a carta do... Da viajante. Ai, peguei aqui. Vamos lá. Primeira carta que caiu. Ha, 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 ha. Ai, eles são demais. Mãe, medicina. Honre seu conhecimento interior. É tudo que eu falei de falar aqui. Vocês têm conhecimento pra poder passar pra essas pessoas? Você tem conhecimento de vida. Eu tô sentindo o conhecimento de vida. De vivência. Tô até com vontade de tirar outra carta. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Confie que essa situação vai dar certo pra você. Se vocês já estão querendo fazer alguma coisa nesse sentido de cura de alguém, de pessoas, seja lá o que for, vai em frente. Anjo guardião, você não está sozinho. Você está sendo extremamente intuído pra fazer isso. Ai, que lindo. Vamos, quero mais uma carta. Só mais uma. Ai! Serve pra mim também, né? Porque eu sou taróloga e tô fazendo esses vídeos aqui. Mais uma vez, não quer dizer que você vai falar de espiritualidade, não. Pode ser qualquer coisa que vai ajudar outras pessoas. Eles são demais. Verão, aproveite. Alegria e luz. Se revista de alegria e luz. Olha só que vem no fundo do maço. Bruxa branca, seja a luz dessas pessoas. Ainda veio essa carta aqui pra mim, fala de conhecimento também. A coruja fala de conhecimento, sabedoria. É, gente. É, gente. Sem mais. Tá? Finalmente essas pessoas vão sair do lugar. Chita tá aí por quê pra finalizar? Eu sou assim, gente. Tá, silêncio. Amo! Serpente. Serpente fala de despertar. Serpente fala assim. Eu tenho uma situação lá. Eu tenho que pegar essa situação. De uma situação que tá lá, que pode ir embora. Eu tenho que pegar aquela situação pra mim. Eu tenho que sair da zona de conforto. É exatamente essa energia que você vai estar passando por essas pessoas. A serpente é uma carta que fala, tipo assim. Não há mais tempo a perder. Vamos correr atrás. Sai dessa energia daqui. Ai, que lindo. Vocês de novo. Coruja fala de sabedoria. Fala de dádiva. Nesse baralho aqui. Pra mim, a coruja pra mim simboliza uma pessoa extremamente inteligente. Uma pessoa muito sábia. Energia de vocês de novo. Eu tô sendo repetitiva porque eu tô achando linda essa tiragem, tá? Sabedoria. Vocês orientando essas pessoas a correr atrás dos objetivos delas. É isso, gente. Acabei de tirar a tiragem, tá chegando. Desculpa aí, mas é porque eu fiquei muito empolgada. Não cozei esse baralho. Comprei um tempão, não cozei. Tô estudando ele ainda. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu me empolguei. Tá? É muita coisa que sai aqui agora. Não vai fazer sentido agora. Vocês vão ver durante o ano. Esse vídeo é pra vocês verem e reverem várias vezes durante o ano. Também pode não ressoar. Tá? Mesmo você acompanhando aí durante o ano. Mas pra maioria eu acho que vai, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Agora vamos pra tiragem de romance pra quem tá comprometido. Tá bom? Vamos lá. Então, gente. Vamos pra tiragem de signo de Libra pra quem está comprometido, tá? Tá com alguém aí. Gente, olha só. Se você tá num relacionamento que tá ok, tá bom, tá feliz, você se respeita, você se ama, a cumplicidade, tá tudo ok? E sai alguma coisa que... Ah, larga dessa situação. Entenda, gente. Pode não ser pra você, tá? Pode ser que aconteça lá alguma coisa durante o ano. Pode ser. Mas se você ama, provavelmente não vai ser, entendeu? Porque assim, a tiragem ela é pro ano inteiro. Então, de repente você tá bem agora, pode ser que ocorra algum problema lá pro final do ano, no meio do ano, etc, tá? Porque muita coisa que sai aqui não vai fazer sentido pra vocês agora, porque é pro ano inteiro. Mas não entre em pânico não, tá? Não entre em pânico não, porque não vai ressoar pra todo mundo, tá? Eu pedi pro universo focar pra quem tem só o Libra, não pra quem tem acidez de Lua, Vênus e Júpiter. Mas pode servir pra quem tem acidez de Lua, Vênus e Júpiter? Pode. Mas é pra quem tem o Solar e Libra principalmente, tá? O signo principal. E não vai ressoar pra todo mundo aqui que sai aqui, tá, gente? Entenda isso. Então, me pegue somente o que fizer sentido. A ver, só uma parte da tiragem vai fazer sentido pra você. E, obviamente, essa tiragem pra vocês irem acompanhando várias vezes durante o ano, porque, mais uma vez, pode ser que nada faça sentido agora. Vou fazer lá na frente, tá? E, cara, gente, quer ver se pode ser uma ajuda também, né, gente? Não deve, não é? Eu vou começar com o antes de vocês traz, tá? Eu sempre faço essa introdução no início do vídeo, porque tem muita gente que pula os tópicos. Vai logo pra romance, vai logo pra trabalho e não vê... O primeiro tópico foi a energia geral pro ano, né? Olha, carta da montanha. Mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Mantenha o seu ponto de vista. Claro, que tiver discernimento, né? Não tenta entender. Vou tirar duas cartinhas do Anjos de Ascestrais. Depois eu vou pro tarô dos Anjos, que são só de Arcanos Maiores. Eu vou tirar só duas cartinhas. Depois eu vou pro tarô comum. Depois pro Anjos do Romance. Mais uma. Mais uma. Ó. É. Olha só. Só essa carta aqui. Troque de pele. Troque de pele. Isso aqui deve estar em alguma situação, em alguma situação do seu relacionamento que não tá legal. Dessa forma pra você tomar uma atitude. Tudo que sai de conselho aqui, gente, tá? Pro ano, vocês vão usar com discernimento na sua situação, tá? Coloca o conselho em forma racional na situação que você tá vivendo. Então, por exemplo, se você... De novo, se você tá bem no relacionamento, se você é uma coisa aqui pra você largar alguém, você não vai largar a pessoa, né? Entendeu? Tá? Troque de pele. Troque seu modo de agir. Troque essa forma que você tá fazendo alguma coisa. Você vai entender durante a tiragem. Lorde. Seja... Essa carta pra mim é a carta do imperador desse oráculo. Tenha autoridade. Tenha autoridade. Se dê valor. É uma carta que fala de você pegar as regras da sua própria vida. Inclusive no relacionamento. Você também tem a sua parte de você, né? Ninguém nasceu grudado na pessoa, na outra pessoa. Troque de pele e tenha autoridade. Aí chega no fundo do baralho essa carta aqui, ó. Guardiando a direção, escolha seu caminho. Escolha seu caminho. Talvez tenha alguma questão de escolhas a fazer aí. Durante o ano, tá? Quando eu tava embaralhando esse oráculo aqui... Oráculo? Eu sempre falo que é oráculo. Esse taruque só cortando os maiores. Tinha pulado a carta do julgamento. A carta do julgamento é uma carta que fala de você ter discernimento. Ver as coisas com claridade. Tentar entender. Cara, saiu mais invertido do que o sentido comum, normal dele. Vou entender como é invertido. Ele emita invertido. Ele emita que nesse baralho fala de introspecção. Mas é uma carta que também fala de sabedoria. Ele saiu primeiro. O carro. Essa carta fala de direção. Uma carta que fala de você pegar a géria da sua vida e tacar pra frente. De progresso. No fundo do baralho saiu a força. E nesse baralho aqui fala de intensidade. A força é uma carta que fala de você lidar com uma situação com muito jogo de cintura. Tá? Cuidado... Tomando cuidado com a impulsividade. É... Com o ego. Agir com humildade. Com racionalidade principalmente. O as de espadas. O as da verdade. Tá? Eu vou clarificar. Cada carta explicar. Não vai ser hierofãs. Falar de casamento. Tá? Mãe das vezes. Não vai ser uma tiragem assim longa. Tá? Não vai que nem dos signos, né? Não. Não vou tirar tanta carta assim, não. Vai ser só uma mensagem aí. Não vai ressortar pra todo mundo. Tá, gente? O carro, Taro. Ai, gente. Eu tô na dúvida se isso é invertido ou não. Eu não vou considerar. Quando eu fico em dúvida, eu não considero. Eu me sinto desconfortável de considerar o carro, Taro. Seja claro e específico. Porque às vezes, gente, quando a carta vem invertida, pode mudar todo o contexto da tiragem. Entendeu? Eu sou muito detalhista. Meu Deus. Seja de paus invertido. É como se... Essa aqui é pra quem tá comprometido. É como se essa situação que você tá... Não é pra todos, tá? Não tem sucesso nenhum. Seja de paus invertido. Seja de paus invertido. Ó, cinco de ouro. A carta da tristeza de se sentir abandonado. Sete paus. A carta de ficar na defensiva. O que mais, Taro? Fala mais aí. Troca de pele, né? Tá ali. Ó, três de espada acabou de aparecer aqui. A carta do coração partido. O ás de espada está aparecendo toda hora aqui. O ás de espada é o ás da verdade. É o início baseado na tua verdade. Seja de paus invertido com o carro. Seja de ouro. Equilíbrio. Reciprocidade. Dois de paus. Planejamento. De novo a força o louco. Rei de espadas. Eremita invertido. Eremita invertido pode falar de extrema solidão. Uma pessoa que pode... Até pode falar de depressão. Uma pessoa que tá muito querendo ficar sozinha. É uma carta que fala... Não investe de falta de sabedoria. Ou pode simbolizar, gente. Muita gente que tá num relacionamento. Porque não quer ficar sozinha. Não é nem porque ama a pessoa. O Eremita é uma carta que pra mim pode falar de... Antes só do que mal acompanhado. Quando ele vem invertido. Tipo assim. Eu fico até com gente que não vale a pena. Desde que eu não fico sozinha. Cuidado com isso, hein? Eremita. Entendeu? É como se você ficasse num relacionamento. Só porque você não quer ficar solteiro. Mas você às vezes não ama a pessoa. Às vezes é um namoro ruim. A pessoa não te trata bem. Você ama a pessoa. A pessoa não te trata bem. Egoísta. Mal caráter. Só pra não ter que ficar sozinha. Eremita é invertida. O Sol. Sucesso. O Sol fala de sucesso. Felicidade. Alegria. Fala de claridade de mente. Pagem de espadas. Com uma carta. Ó. Cinco de espadas. Aqui pode ser duas coisas. Ou uma batalha perdida. O Céu de Espada pode simbolizar uma batalha perdida. Ou simbolizar a energia com a pessoa que você está no momento. Não é pra todo mundo. Vou ficar falando várias vezes antes de tirar, gente. Céu de Espada é a carta de uma pessoa que joga suja. Egoísta. O que mais, Tarô? Você solta o Céu de Mito invertido aí. Seis de Copas. Seis de Copas. Sete de Ouros. A carta de pausa pra análise. O que que esse Seis de Copas tá aí, Tarô? Seis de Copas fala de passado. Nostalgia. De pessoas do passado. Se vem junto com o Sol. A morte. Vou parar aqui, senão fica muito a carta. Quatro de Ouros. O Mundo. Alguém tá pra fechar um ciclo muito importante aí, tá? A Força. O que que vem embaixo da Força? O Diabo. Tentação. Veio o Diabo embaixo da Força. Já vou chegar lá. Acabei de ver as sete espadas. Falei do Diabo aparecer sete espadas aqui no baralho. Embaralhando. Ai, 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 ai. O que que essa Força tá aí? Falei pra vocês. Pagem de paus. Nove de Ouros. A carta da Independência. De ficar solteiro. Estrela aqui embaixo da... Julgamento. Alguém não tá vendo umas coisas como elas realmente são, não. O que que essa página de paus tá aí, Tarô? Quatro de Espadas. Quatro de Espadas. O julgamento. Tá? Eu vou começar logo pra não ficar muito informação. Eu peguei uma energia aqui de uma... De... Vamos lá. Muitos de vocês aí estão em um relacionamento que não tem mais pra onde ir. Tá? O carro é uma carta que fala de você pegar tua vida e tacar pra frente. De progresso. É progresso. É triunfo. Mas é o que vem como ser de paus invertido. Que é a carta da vitória. Do reconhecimento. É como se... Tipo assim... Não adianta você tentar botar o carro pra frente nesse relacionamento aqui. Não tem pra onde ir mais. Não tem vitória. Você não vai ter vitória nessa situação. Caso o seu casamento... Caso o seu casamento, a relação não esteja ruim. Tá? Tóxico. Tá, gente? Não é pra todo mundo. De novo. Não tem reciprocidade aqui. Ser de ouro é uma carta que fala de reciprocidade. Equilíbrio. Muito provavelmente não tem pro ser de paus invertido. Pode ser que até você não tá... Você tá com essa pessoa. Você nem ama essa pessoa. Pode ser... A falta de reciprocidade ser de você. Por que que eu tô falando isso? Porque vê o eremita invertido. Eremita invertido pode simbolizar uma pessoa que quer ficar com o outro só porque não quer ficar sozinho. Não por amor. Voltando. Então, tá assim... Eu tô sentindo vocês nessa energia de o eremita invertido. Tá? Então, muito de você... Aí eu vou jogar vários cenários aqui. Vocês pegam como ressoar, tá? Muitos de vocês estão nessa energia de estar com alguém só porque não quer ficar sozinho. Por que que eu tô falando aqui? Veio diabo que embada força, gente. Pra muitos de vocês é uma situação até tóxica pra vocês. Uma relação tóxica. Uma relação de dependência emocional. Porque nesse baralho o diabo fala de tentação. É o relacionamento tóxico que às vezes você até tenta sair, mas você sempre volta. Por quê? Porque tem uma dependência emocional. Você não tá com essa pessoa que você ama. Você tá porque você não quer ficar sozinho. Só que o eremita é uma carta que fala de você ficar bem sozinho. Ou pode simbolizar uma outra coisa aqui. Tá? Aí você vai botando o cenário que fica melhor pra você. Pode ser que nesse relacionamento que você tá aqui, que não tem reciprocidade, não tem mais pra onde ir. Você tenha ficado sozinho, se sentindo sozinho por muito tempo. Um relacionamento que você... Não tem mais nada ali. Você só fica morando com a pessoa. Não tem mais nada. Não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem nada. E você ficou muito tempo nessa energia de eremita de ficar sozinho. Preferindo ficar sozinho do que ficar com essa pessoa, dar atenção pra essa pessoa. Quando ela vem no invertido aqui, ainda mais com só os seis de copas. Pra alguns de vocês, vocês gostam de uma outra pessoa do passado. Tá? Só fala de sucesso, de alegria, de felicidade, que tem a ver com seis de copas. Seis de copas costumam numa tiragem romana se falar de saudade de uma pessoa do passado. Que não necessariamente é um ex, gente. É uma ex. Simplesmente é uma pessoa que você conhece há muito tempo que você tem amor. Mesmo que você não tenha tido nada com ela de sério. Então não é um ex voltando, não. Que é uma felicidade pra você. E essa pessoa vai fazer você sair da energia do eremita. Invertido. Que se sentir... Com essa pessoa eu não quero... Eu quero formar parceria com essa pessoa. Porque eu tava nesse relacionamento aqui anterior. Esse que você tá agora, né? No caso. Que eu não havia se vivia sozinha. Mas com essa pessoa não. Com essa pessoa eu quero dividir minha vida. Eu tô pensando isso. Então muitos de vocês gostam de uma pessoa do passado mesmo. Tem amor. Uma pessoa do passado. Que é pura alegria. E vocês estão se transformando aí. Se vocês ainda estão nesse relacionamento. É uma transformação aqui que eu tô sentindo que vai finalizar. A morte fala de finalizações, tá? Só que é lento. A morte é uma carta que fala de você morrer e nascer novamente. Uma nova versão de você. Mas é uma mudança lenta. Tá mudando os portos. Então muitos de vocês já estão arrastando esse relacionamento já há um tempo. Mas vocês já estão mudando o pensamento de vocês. Só que tudo que você deixou pra trás. Você não volta mais pra aquilo. É enterrou mesmo. Só que é lento. Entendeu? Então muitos de vocês estão num relacionamento aí. Mas estão querendo que se sente sozinha há muito tempo. Mas gostam de uma pessoa do passado. Agora eu vou pegar um outro cenário. Tá? Muitos de vocês estão num relacionamento tóxico. Que não há mais amor. Estão só pra dependência emocional mesmo. Porque eu não quero ficar sozinha. Cuidado com isso. Há muito tempo. Por causa do seis de copas. Pode simbolizar. Realmente há muito tempo que vocês estão nessa energia. E o seis de copas também é uma carta que fala pra mim de questão de relacionamento. Quando você se conecta com o seu verdadeiro eu. Que muito de vocês está apagado nesse relacionamento que vocês estão. Por quê? O seis de copas é uma carta que fala de crianças. Criança, ela tem aquela inocência de mostrar quem ela é sem máscara. Sabe quando você fica num relacionamento tóxico? Você fica medindo as coisas que você fala. Porque medo da outra pessoa dar um fora em você. Fica te humilhando. Nunca reconhece a sua opinião. Sempre faz você se sentir uma burra. Uma burra. E você vai perdendo tua identidade. Se de copa, pra mim, fala de você se reconectar com o que você realmente é. Viver um relacionamento que você pode ser a você. Por isso que você está na energia do limite invertido. Eu quero novamente... Eu estou presa a esse relacionamento por causa de dependência. Eu só vou ter sucesso na hora que eu me depender disso aqui. Porque não tem mais pra onde ir, gente. O carro com sete pausas invertido não tem vitória aqui. Não tem. Aí me vem, gente, olha só. A força com o diabo embaixo. O diabo fala de tentação nesse baralho aqui. Mas eu falo no geral também. Mas nesse baralho principalmente. Tentação. De uma coisa que te amarra. Que te amarra. Que é uma situação tóxica pra você. Aí veio a força em cima. Que é uma catefada de você lidar com muito cuidado. Então, o que que está acontecendo aqui? Muitos de vocês estão... Vocês até terminam com essa pessoa, mas acabam voltando. Por quê? Porque é uma tentação. Mas não há amor aqui. Ou pode simplesmente ser que você está tentando sair desse relacionamento abusivo. Porque você é... Que é tóxico pra você. Que é a dependência emocional. Só que talvez a outra pessoa não esteja deixando. Aí por isso que vem a força em cima. Que a força fala de... Você lidar com uma situação com muito cuidado. Então, se você for sair, tenha muito cuidado. Porque pode ser que essa pessoa tente te amarrar. E de repente a dependência emocional é da outra pessoa mesmo. Tá? Pega como que fizesse sentido aqui. Muitos de vocês têm um relacionamento que não tem mais pra onde ir. Que você já se sentia sozinho, sozinha. Tá? Um de vocês ama uma outra pessoa muito forte do passado. Às vezes não é do passado não, tá? Pra alguns não é não. Que... Sabe o que eu tô sentindo? Tipo assim, você tá num... Muitos de vocês estão num relacionamento que você tá... Uma pessoa que não tem... Sabe? Não fala a minha diferença mais diferente da tua vida. Que você se sente sozinho. Fica muito bem sozinho. Até se acostuma a ficar sozinho. Se sentir sozinho nesse relacionamento. Mas tem uma outra pessoa que... Tipo assim, você quer... Não, essa pessoa quer ficar... Parar. Muitos de vocês estão num relacionamento. Não julgo, não. Que não há mais amor aqui. Que não tem mais pra onde ir. E tá até ficando com outras pessoas. Não julgo, tá? E não quer se prender a ninguém. Mas essa pessoa do ser de copa você quer. Porque ele vê o Eremita bem invertido. Entendeu? Pra é como ressoar aí pra você. Não, com essa pessoa eu quero realmente me prender. Eu quero mais ficar nessa energia de Eremita. Quero Eremita invertido. Que é me comprometer com alguém. E muitos estão nessa energia de um relacionamento tóxico. Que estão por dependência emocional. Que pode também ser da outra parte. Que não tem uma pontinha. Gente, não tem reciprocidade nenhuma aqui. Não tem vitória. Ele vai estar falando pra você pegar teu carro e tacar pra frente. Abandonar essa situação aí. Aí veio, na clarificação da força, o Padre de Paus com o Quarto de Espada. O Quarto de Espada é uma carta que fala de também ficar sozinho no meu ponto de vista aqui. É uma carta que fala de trégua, de pausa. Mas também de uma estratégia. Padre de Paus é uma ideia, algo, uma notícia que me traz felicidade. É uma ideia que me dá felicidade, que me excita. Tá? Aí veio o julgamento no fundo do baralho com a estrela, com o nove de ouro. Tá? Isso aqui tá me dizendo o seguinte. Se você realmente tá afim de sair dessa situação que não tem mais vitória em nada. Independente se você vai se conectar com uma pessoa do passado ou não. Aí pra alguns só não vai ser pra todo mundo. Saia com muito cuidado. Monte uma estratégia. Porque Quarto de Espadas fala de estratégia. E a força fala de você lidar com uma situação com muito cuidado. Dormando teu ego, evitando ficar batendo de frente com essa pessoa. Porque essa pessoa vai ficar o tempo todo tentando te amarrar. Tá tentação aqui. Tá bom? Então, a última estratégia inteligente. Ainda mais naipa de Espadas, gente. Que é naipa do racional, entendeu? Tipo assim, inteligência. Pra você buscar o tom nove de ouros. Aqui um perador embaixo. O perador tem as regras. Gente, só arcando maior aqui. Justiça, carro imperador. Justiça fala de uma escolha justa pra você. O que é justa pra você. O carro de novo. Pegar as regras da tua vida e tacar pra frente. Triunfo. O imperador tem as regras da própria vida. O imperador tem uma energia de autoridade. Eu sou o dono da minha vida. Eu não dependo de ninguém. Eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa que... Eu não tô nem com a opinião dos outros. Eu sou uma pessoa que eu tenho autoridade. O que eu falei pra vocês? Esse oráculo aqui, essa carta pra mim fala... Tem a energia do imperador. Tem as regras da própria vida. Eu não preciso ficar com uma pessoa pra ser alguém, não. Eu fico muito bem sozinho. O imperador não precisa de ninguém. Não que eu tô falando que o imperador é uma pessoa justa, é metida, besta, não. Tá, gente? O imperador é extremamente justo. Mas é no sentido bom mesmo. Legal se for formar uma parceria com alguém. Mas também se não tiver, não tem problema. Fico sozinho. É tipo isso, entendeu? Só que não pode sair de uma vez por todas. Tem que sair devagar. Porque essa pessoa vai tentar te amarrar de novo. Muito de vocês estão nessa situação de termina e volta toda hora com essa pessoa. Muito de vocês situação tóxica, a dependência emocional é da outra pessoa. Que faz chantagem emocional pra você voltar pra ela. E é uma tentação. Porque o diabo fala de amarro. Então, a partir de agora, se essa pessoa te oferecer algo... E ficar tentando te amarrar... Tenha discernimento. O julgamento fala de você ter discernimento. E ter claridade de mente. Não, eu não vou voltar pra você não, tá? Mas ao mesmo tempo que você negar, voltar pra essa tentação que fica te amarrando o tempo todo... Você tem que ir com muito cuidado. Montar uma estratégia. Porque senão essa pessoa pode, de repente, até querer jogar sujo com você. Não tem jeito. Pra você buscar tua cura, você vai ter que ser independente aqui. Veio o nove de ouros, a estrela de novo julgamento aqui, né? Pra eu obter minha cura com a estrela, que a estrela fala de cura. Eu tenho que ser independente. Porque essa situação aqui não tem mais pra onde ir. E essa pessoa vai ficar o tempo todo tentando me amarrar. Então, com discernimento, eu vou tomar as reis da minha vida. Vocês estão entendendo? Deu pra entender? Então, cuidado esse ano aí com a tentação. Dessa pessoa jogar com a culpa. Muitos de vocês... É a energia da outra pessoa. Ela julga com a culpa. Pra fazer você voltar pra ela. A dependência emocional é dela. Troque de pele, se lembra? Escolha teu caminho, se lembra? De novo, que tinha saído no fundo do barulho quando eu peguei o oráculo. Se lembra? Mantenha a sua posição. Ó, tá muito mais energia aqui de uma pessoa que fica toda hora fazendo chantagem emocional pra você voltar pra ela. Ela fica te atentando, te amarrando. E você já voltou várias vezes. E você sempre se sente sozinha em contar com essa pessoa. O que o Eremita, o Nevestido, pode simbolizar também ficar extremamente sozinho. Quase uma depressão. Aí pega como ressoar, né, gente? Pra menos só um relacionamento que não tem mais pra onde ir. Você gosta de uma pessoa do passado e quer voltar pra ela, quer ficar com ela. Ou realmente tá num relacionamento tóxico. Que a outra pessoa fica te amarrando com chantagem emocional. Que você já voltou várias vezes pra essa pessoa por pena. O Universo tá falando pra você tomar cuidado com... Vai tomar cuidado com essa tentação dessa pessoa ficar toda hora tentando te amarrar. Pode simbolizar uma pessoa aí que... Que só tá com uma pessoa porque não quer ficar sozinho. Eu tenho vários cenários aqui por causa da Eremita. É perder até a identidade. Porque tem que ficar com uma pessoa pra ser feliz. Jamais. Deu pra entender, gente? São vários recados aqui pra esse ano que o Universo tá passando pra vocês aí. Tá? Isso aí. Ó. Antes do romance, no fundo do baralho, cuidado com as bandeiras vermelhas. Os sinais estão te alertando. No fundo do teu coração, você já sabe o que você quer. Não, eu não posso voltar pra esse relacionamento só porque eu tenho medo de ficar sozinho. É melhor ficar sozinha. Eu não tô feliz mesmo. Essa pessoa vai ficar me tentando pra voltar pra ela. Essa marra, esse diabo aqui. A próxima vez que ela vier me tentar, eu vou ter que lidar com muito cuidado pra não aceitar mais. Tá? Eu tô nesse relacionamento há muito tempo. Que eu nem gosto dessa pessoa. Não tem vitória, não tem mais pra onde ir. Mas de repente eu gosto de uma pessoa do passado. É. Que eu ficava... Eu fiquei sozinha um bom tempo. Mesmo dentro de um relacionamento, mas com essa pessoa. Eu quero me comprometer com essa pessoa do passado. Pega como é só aí. Casamento. Essa situação envolve casamento. Muitos cenários aqui, gente. Vocês que vão usar com discernimento aí. Eu acho que deu pra entender. Se vocês não entenderem, pode deixar nos comentários que eu explico, tá? Não tem problema não. O que que eu falei pra vocês? Co-dependência. Vícios estão afetando sua vida amorosa. Muitos de vocês estão numa situação porque não querem ficar sozinhos por dependência emocional. Ou tem aquela situação aqui de uma pessoa que tá com você, que é dependente emocional pra você. Que fica toda hora falando chantagem emocional pra você voltar pra ela. E você volta pra ela mesmo ser amada. Não tem mais nada a ver. O universo vai precisar ter discernimento com o julgamento. Escolha seu caminho. Troca de pele. Não tem pra onde ir. Carro com seja de palma, vestido tipo assim. Não vai ter vitória nessa situação. Tá? Não tem vitória. Anjos do romance. Eu só vou ter que tirar umas três caras. Porque foram tantas situações que saíram aqui. Eu fico com medo de explicar e vocês não entenderem. Fico meio com medo assim. Lua de mel. Aprecie um tempo de férias com a sua parceria. Pode simbolizar que quando você finalizar essa situação aqui, pode ser que você encontre uma outra pessoa. Entendeu? Ou, essa aqui é mais pra situação de quem tá numa situação que tá num relacionamento de muito tempo que não tem mais pra onde ir. Mas é uma pessoa do passado e quer se comprometer com ela. Tá? Pode ser pra isso. Lua de mel. Deixe seu ex. Está na hora de você limpar sua energia. Deixe seu ex. Há uma energia pesada aqui do diabo. Independente se for você estar com uma pessoa por dependência emocional. A pessoa está com dependência emocional e você não te larga. Fica te fazendo chantagem emocional pra você ficar voltando pra ela toda hora. E você já voltou mil vezes já. Cuidado com essas pessoas de manipulador. Eu vou logo na culpa. Você vai me deixar aqui? Olha só o que eu tô fazendo. Que cruel. Cuidado, hein? Contemple sua vida amorosa com otimismo. Um pensamento positivo e fé, ele trará um grande amor. Se isso aqui não deu certo, não fica com pessimismo, não. Pra você ter um amor de verdade, você tem que se amar. Não tem que ficar aceitando a situação porque não quer ficar sozinho. Você não tá feliz mesmo? Aí, esse tempo que você tá perdendo com essa pessoa, você poderia estar com outra aí. É bem mais legal. Ah, mas eu não consigo ter dependência emocional. Procura uma psicóloga, um psicólogo que faça terapia, gente. Eu sempre falo isso aqui, tem gente que realmente tem dificuldade. Mas, assim, procure ajuda, sabe? Flerte. Ah, essa carta fala muito de você ficar de flertando com a pessoa que você ama. Ficar namorandinho, tá? De repente, você foi uma pessoa do passado. Você merece amor, você é amável. Você não merece ficar numa situação porque você não ama mais por dependência emocional. Você não tem que votar com uma pessoa que fica fazendo chantagem emocional pra você que é um diabo. Você merece amor. Tá? É isso, gente. Então, essa aí é a energia pra Libra, pra quem tá num relacionamento esse ano aí. Tá? Que tá num momento num relacionamento, tá? Essa tiragem é pra isso. Tá? Mas pra quem tá com algum problema aí. A gente tá bem, feliz. Todo mundo feliz. Todo mundo se respeita. A cumplicidade não é pra vocês atirarem. Pelo menos não agora, né? Espero que não aconteça nada durante o ano, né? Aquela coisa. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos pra tiragem agora de romance pra quem tá solteiro pra Libra, tá? Um beijinho. Então, gente, vamos pra tiragem de Libra pro ano de 2022 na questão de romance pra quem tá solteiro, tá? Olha só, gente. Solteiro é tipo assim... Se você estiver ficando com alguém, eu vou considerar solteiro, tá? Porque pra mim isso é comprometido. Só quando a pessoa tá realmente num relacionamento sério mesmo, assumindo, tá casado, noivo, etc, etc, tá bom? Se você estiver só ficando com alguém, eu vou considerar solteiro, tá? Então, a tiragem de romance pra solteiros pro ano de 2022. Entenda que muita coisa que sai agora não vai fazer sentido porque é pro ano de 2022 todo. Então, esse vídeo é pra você acompanhar durante o ano e ver e rever várias vezes. E entenda uma coisa também, gente. Não vai ressoar pra todo mundo de Libra. Claramente, não é todo mundo que vai viver que vai sair aqui, tá? Leve-se consideração. Eu pedi pro universo considerar, colocar em foco pra quem é romance. Eu pedi pro universo focar em... Quem tem sol em Libra. Se você tem acidente de Lua, Vênus e Júpiter em Libra, pode servir? Pode. Pode ser pra você. Mas eu pedi pra focar em Libra, tá? Eu tô fazendo introdução, assim, em todo vídeo porque tem gente que pula. Vai logo pro tópico de trabalho, vai logo pro tópico de família. E não vê a introdução que eu faço no início do vídeo. Então, é por isso que eu tô falando. Pra todos os vídeos. Todos os tópicos. Vamos lá. Vou começar com o oráculo aqui. Antes de ancestrais. Flecha quebrada, abrace a energia da paz. Abraça a energia da paz. Sem brigas. Sem estresse. Você vai dar de frente com alguém aí. Tá bom? Vamos começar com anjos ancestrais, então. Duas cartinhas. Depois eu vou pro tarô. Duas anjos. Pessoas arcando de maiores. Depois eu vou pro tarô convencional. Eu vou pegar duas cartinhas aqui, tá? Nossa, mas caíram duas? Olha isso. Sonho e jornada no fundo do mar. É uma carta que pode falar de viagem também. Mas tem uma jornada nova aí pra vir, hein? Muito forte. Vai ver essas duas cartinhas aqui, ó. Água, gente. Água fala de emoção, né? Emoções. Acho que vai ter muita emoção pra esse ano aí, hein? Guardiã da água. Conecte com suas emoções. Então, pode ser que surja uma oportunidade esse ano aí. De alguma parceria aí que vai mexer com suas emoções. O universo tá falando pra você se conectar com essas emoções. Aí caiu essa carta aqui. Deixa a necessidade de estar certa o tempo todo. Essa carta fala muito de você deixar rolar. Não ficar querendo controlar muito uma situação. Mas eu lembro que a Shamanista Tarô... A gente fala muito da Shamanista Tarô porque eu vejo todos os vídeos e todos os filmes que ela fala. Eu amo as tiragens dela. Que carta simboliza tempos de paz que estão pra surgir? Porque fala de uma lenda, né? Acho que esse é o nome dessa lenda. Do búfalo branco. Quando ele reaparecer na Terra, é como se fosse um símbolo da paz. Tempos de paz que estão pra surgir. O búfalo também é um totem de espiritualidade. Eu tô sentindo uma energia de alguma coisa muito boa vai acontecer esse ano pra maioria de vocês, tá? Esse búfalo branco fala de tempos de paz que estão pra se chegar. É uma lenda aí, xamânica, eu acho. A gente pode estar falando besteira, tá? Mas qualquer coisa eu boto aí na descrição. Mas eu lembro que a Shamanista falou sobre isso. Eu vou ler mais a respeito. Mas é uma lenda da mulher búfalo branco. Agora é o que eu lembrei. Que quando ela reaparecer na Terra, é que vai voltar com os tempos de paz. Mas é uma carta que pode falar de algo que é destinado. Talvez, talvez tenha alguma conexão aí que seja de... Eu sou de Libra, hein? Que seja uma coisa do... Muito... Destinado aqui, sei lá. Vamos lá. Tô sentindo uma energia de um encontro espiritual pra esse ano aí. Enfim, vamos lá. Duas cartinhas. Gente, o que que eu falei? O que que eu falei? Sacerdotisa fala de espiritualidade. Sacerdotisa. A morte. Que fala de transformação. Aqui nesse baralho fala de transformação mesmo. E a sacerdotisa fala de intuição. E a lua. Que fala de ilusão. Mas... É uma carta que fala também de muito sentimento. De passado. Sacerdotisa. Já vou começar por ela. Já vou começar por ela. Vamos ver aqui. Muito azul aqui, tá vendo? Pode ter algum envolvimento com viagem. Essa carta pra mim fala de viagem. Um sonho, uma jornada que tá pra vir aí. Sacerdotisa. Eu já quero começar por ela. Nossa. Ah, não. Muita carta, gente. Três cartas eu não pego, não. Ai. O que é o eremita aqui? Eu vou considerar eremita. Eremita é uma carta que fala de você ficar bem consigo mesmo. Sozinho. Muita gente tá muito tempo sozinho aí, hein? Fica na caverna. Literalmente. O que é que eu tô achando? Que muita gente ficou sozinho tentando se entender. Porque o eremita é uma carta que fala de você... De autoconhecimento. É você ficar sozinho na caverna se conhecendo. A mais que a sacerdotisa junto. Muitos de vocês viveram um período de auto-reconhecimento muito forte no ano de 2021. E talvez se prolongue pro ano de 2022. A sacerdotisa fala de contato com a espiritualidade. Mas a macata também fala de ficar meio sozinho também. E o cavaleiro de copas no fundo ou baralho, gente? Ai, de ouros. O que o eremita tá aí, Tarô? A torre apareceu aqui. A torre fala de coisas repentinas. Mas é uma coisa enviada. A torre é uma intervenção divina. Eu senti que vocês estão num período de auto-reconhecimento de ficar sozinho. Pra se conhecer melhor, muito forte. Há um contato com a espiritualidade aqui muito grande, gente. É como se vocês ficassem assim. Eu vou ficar um bom tempo sozinho. Vocês já estão nesse sentido de ficar um tempo sozinho. Pra se conhecerem melhor. Eremita com a sacerdotisa, Tarô. Quatro de paus. Gente, é uma carta que fala de espiritualidade também. O naipe de paus fala de espiritualidade. Quatro de paus é a carta da estabilidade. De ficar com amigos. É uma carta que fala de comemoração, celebração. Muitos de vocês têm uma energia de querer ficar sozinhos e se conhecendo melhor mesmo. Mas não é uma coisa ruim, não. O quatro de paus é uma carta que fala de estabilidade. Oito de ouro. De muita gente focada no trabalho. Você não vai ficar focada no trabalho esse ano. Não tô falando que ninguém vai conhecer ninguém, não. Porque essa é a carta aqui de fala de emoção. Vamos tentar entender ainda. Ó. Pagem de ouro. O mago. Muita carta, assim, de trabalho. A morte. A morte. Eu vou tirar mais cartas com essa aqui ainda. Cara, viraram duas cartas. Nove de espadas com cinco de paus. É como se alguém estivesse abandonando conflitos internos. Porque a morte é uma carta que fala de transformação. Tem muita gente se transformando aí. Abandonando preocupações. Muitas relacionadas a relacionamento. Conflitos internos. Brigas. É uma carta que fala de conflito interno. Também de briga entre pessoas mesmo. Só que vem na clarificação da morte. É uma carta que fala de transformação. Alguém tá deixando esse ciclo pra trás. Mas é uma transformação que você vai mudando o ciclo lentamente. Você vai se transformando. Aos poucos. Não viu o fundo do baralho ainda. Como é o bar da lua? Um mago. Peratez. É como se você estivesse há muito tempo realmente abandonando situações que só te trazem dor de cabeça. Vocês não estão mais levando mais a se considerar. Se eu prefiro ficar sozinho mesmo. Confusão. Briga. Muitos de vocês viveram muitos relacionamentos com muita briga. Muita confusão. Muita preocupação. E vocês estão dando uma energia. Eu prefiro ficar na paz. Em contato lá com a espiritualidade. Sozinho mesmo. Com os meus amigos. Quarta de paz. Uma carta que fala de amizade também. Do que ficar nessa energia aí de só ficar me estressando. A justiça. A justiça fala de equilíbrio. Nesse baralho então é uma carta linda. Que é toda colorida. Tá vendo? Porque esse baralho a maioria das cores são preto e branco. Cinco e tal. Procurando a justiça. A própria justiça. O que é justo pra mim? Ficar num relacionamento aí ficando com um monte de gente. Sei lá. Que só dá preocupação. Ou ficar sozinho mesmo. Tá? Eu prefiro ficar com meus amigos de repente. Ai gente tá ventando demais aqui. Peraí. Pra apagar a vela. Pra apagar a vela. Não invento aqui. Julgamento. É uma carta que fala de você ter discernimento. De ser... Ó. Tô gostando hein. Antes só... Pra você ficar bem com alguém. Você tem que aprender a ficar sozinho também. Se curtir. A vida não é só relacionamento amoroso. Não é bom pra caramba. Eu quero também. Claro. Todo mundo quer ter um relacionamento legal. Mas não é só isso. O mundo... Muitos de vocês fecharam ciclos importantes há pouco tempo. Tá? Vamos fechar esse ano aí. Me fala mais sobre essa sacerdotisa. Ele emita a carta de paus. Muitos de vocês preferem ficar mais assim... Lendo... Estudando. Essa sacerdotisa fala de estudo. De sabedoria. Sabe? Se fortalecendo mais assim espiritualmente. Mais intelectualmente. Do que ficar em relacionamento com o soltador de cabeça. Sabe? É melhor ficar sozinho. Me fala mais sobre essas três cartas aqui. Isso não quer dizer que não vai aparecer ninguém não, tá, gente? Sete de copas... Nossa! Sete de copas é a carta das opções. Tem várias opções aqui. Mas eu vou preferir ficar sozinho. Um mundo... Fechamento de ciclos é importantíssimo. Pra iniciar outros. Pode ter algum envolvimento com viagem pra ser no lado romântico também. De repente você vai viajar, vai conhecer um monte de gente. Vai poder até escolher, né? Sete de copas é a escolha. Sonho e jornada, você lembra? Cara, tá aparecendo uma carta aqui embaixo. Oráculo. Espere uma informação importante. Tava querendo aparecer. Sei lá. A lua, tarô. A lua pode falar de passado também. De repente alguém do passado pode voltar. Por que que a lua tá aí? Mas nesse baralho... Olha só como é que é a lua nesse baralho. Tá vendo que ele tá tentando beijar. A menina minha tá virando a cara. Eu não tô muito interessada. Eu acho que vocês vão ficar recusando relacionamentos ou ficantes, sei lá. Que você sente que não vai valer a pena. Não vai nem arriscar, sabe? Não quer dor de cabeça. Nossa, eu não vou querer dor de cabeça esse ano, não. Três espadas. Carta do coração partido. Vocês não querem mais se iludir. Essa carta da lua foi uma carta de ilusão. De confusão. Ainda mais nesse baralho que o nome é ilusão mesmo. Não quero... Essa pessoa que fica tentando me oferecer amorzinho aqui. Já vi que não vai dar... Gente, olha só. Não é pra você sair negando todo mundo, não. Se for uma pessoa que te trata bem, que é legal com você. E você sente que vale a pena, não custa nada tentar, tá? Eu tô falando se essas pessoas realmente não valem a pena. Essa energia que são pessoas que você vê que não valem a pena. Que só vão trazer três espadas pra você. Tristeza. Não quero mais perder tempo com esse povo. Preciso ficar sozinho. Dez de ouro. Dez de ouro. A carta da estabilidade e prosperidade. Muitos de vocês vão focar muito no trabalho esse ano. E vão ser muito prósperos. Porque dez de ouro é o ápice de prosperidade e abundância no financeiro. Olha, pode significar que tem algum casamento esse ano aí. Que dez de ouro fala de relacionamento muito sério mesmo. Ó, uma pampagem de copas aqui. E um dez de espadas. Ó, não quero mais relacionamentos tóxicos na minha vida. Acabou. Dois de copas com um diabo e um dez de espadas em cima. Dois de copas simplesmente simboliza aqui parcerias. Mas são parcerias tóxicas. Que só trazem dor de cabeça. Que te amarram. Dez de espadas é finalização de ciclo doloroso. Que eu não quero mais. Muitos de vocês terminaram o relacionamento há pouco tempo. Que foi muito doloroso. Que era muita marra. Estão solteiros no momento. E esse ano, por mais que apareça uma outra pessoa não. Vocês vão ficar numa energia. Eu tô bem sozinha. Embaixo do dez de ouro veio página de copas. Pagem de copas é um mensageiro do amor. Pode ser que de uma mensagem de amor que você receba aí. De repente fique sério com alguém. Mas é uma pessoa que vale a pena. Porque o dez de ouro é estabilidade plena. Não é uma pessoa que vai trazer só dor de cabeça pra você. Que você vai saber ter discernimento de que não serve ou não serve pra você. Vocês lembram dessa carta aqui? Essas pessoas aqui com um nome de espada. Eu vou ignorar. Total. Tá vendo a carinha dela ignorando? Gostei. Não faz esse cinco de paus e nove de espada. Ah, é muita carta. Ah, é muita carta. O que que eu falei pra vocês no início da tiragem? Gente, que vai ter algum encontro espiritual aí pro ano de vocês. A sacerdotisa fala de novo. Sacerdotisa fala de vocês com muito contato com a espiritualidade. Vocês são muito conectados com a espiritualidade aí. E veio a torre e veio a torre junto. A torre é algo que vai acontecer na tua vida, que é, vai ser repentina, mas é o dedo de Deus, é que é uma intervenção divina. Vai acontecer alguma coisa que tenha a ver com o romance. Eu tô falando que tá pra vir aí um relacionamento de... Destinado pra vocês, pra algum de vocês, tá? Amantes fala de... Amantes fala de escolhas, principalmente escolhas de um lado do romance. Escolha entre pessoas. Mas pra mim é uma carta que simboliza tipo dois de copas nos arcanos maiores. Amor. Uma parceria no amor. Ainda mais nesse baralho aqui, tá vendo? Dois cisnes, né? Voando junto, uma parceria. Um do lado do outro. Cheio de alegria com esse monte de cor aqui. O que que eu falei pra vocês? Uma pessoa do passado vai voltar pra tua vida. Seis de copas. Ou uma pessoa de outras vidas vai voltar pra... Gente, uma coisa muito espiritual vai acontecer esse ano aí com vocês, tá? Da maioria de vocês. Seis de copas é uma carta que fala de passado. Saudades do passado. Pessoas do passado. Pessoas de outras vidas. Pode ser que realmente vocês amem ainda. Gostem. Eu conheço. O reconectem com uma pessoa do passado. Que vai dar muito amor aqui. Seis de copas. Como amantes pra mim é encontro de almas também. Gente, olha só. Não é pra vocês pararem a vida por causa de romance, não, tá? Ah, porque é encontro de almas. Então, eu vou ficar aqui esperando, negando todo mundo. Não. Não é pra todo mundo isso aqui. Tá? Porque eu tenho medo de ficar falando de encontro de almas. Vocês simplesmente pararem a vida e ficarem esperando a pessoa, né? Sentada olhando pro teto. Não curtindo a vida. Porque vai aparecer uma pessoa. Ai, vai aparecer uma pessoa, alma gêmea. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Jamais. E fala mais sobre essa sacerdotisa com a torre. E tipo, essa torre é uma intervenção divina. Isso aqui é muito espiritualidade. Porque é uma carta que fala de espiritualidade. Porque é sacerdotisa. Com uma carta que fala de intervenção divina. Gente, de novo. Vocês de copas aparecendo. Se for uma pessoa nova pra você. Foi um encontro de almas. Não é uma pessoa de outras vidas. Isso aí. Que tá na tua energia já. Sacerdotisa com a torre. Tá, ó. Rei de ouros. Rei de ouros. Vai trazer uma estabilidade. Vai trazer uma estabilidade. Eu acho que você já tá intuindo que vai aparecer alguém muito, muito assim. Que tem tudo a ver com você. Eu tenho várias escolhas. Eu vou ter várias escolhas a fazer esse ano. Mas eu quero somente uma coisa que realmente vai me trazer estabilidade. Então eu prefiro ficar sozinho. Mas vai cair no teu colo uma pessoa aí. Oito de pau. Gente, nesse baralho, tipo, me remeste a minha torre. Olha só como é parecida com a torre. Oito de pau é uma carta que também fala de espiritualidade. Por quê? Naip de pau fala de espiritualidade. É uma carta que fala de intuição. De uma coisa rápida acontecer. Não vai ser do nada. Essa pessoa vai aparecer do nada na tua vida. Se for uma pessoa do passado, é uma pessoa que vai voltar que você não vê há muito tempo. De novo mundo, gente. Ó, vai ter alguma coisa envolvendo viagem aqui. Tá. Oito de pau fala de viagem. O mundo fala de viagem. Essa carta aqui fala de viagem. Olha quem vem embaixo, gente. Xamã, confie nas forças superiores. Outra carta que fala de espiritualidade. Energia dos xamãs aí. Olha. Tô chocada. Embaixo vem verão. Revista esses de alegria e luz. Pode ser no próximo verão agora, hein. Se a pessoa aparecer. Ou então no outro verão. Porque vai até, né, no final do ano, né. Ai, gente. Se a carta me fala de espiritualidade, eu não sei. Se eu passei a notícia duas vezes. Me fala mais sobre três de espadas aí. Já acabei quando falei do rei de ouro. O rei de ouro é o rei estável. Pode ser que seja a pessoa que vai aparecer na tua vida. Mesmo se for uma mulher. Uma pessoa extremamente estável. Vai tirar você desse ciclo de pessoas que só te sabotavam. Que você vivia brigando. Só era estresse na tua vida. E por muito tempo vocês estão sozinhos. Então preferiram ficar sozinhos. Mas fizeram uma escolha boa, tá. Porque o inimito é ficar bem sozinho. Mas estavam estáveis. Muitos de vocês não estão preocupados em arrumar alguém. Por causa de pós é a carta de responsabilidade. Tô bem. De estar com amigos. De comemorar com amigos. Fechejar com amigos. Apesar de todas as escolhas. Eu vou preferir ficar com meus amigos. Só que vai cair uma pessoa do teu colo aí do nada. E é uma pessoa que quer algo muito sério com você, tá. O rei de ouro é o rei estável. Sólido. Concreto. Vai querer algo sólido com você. É uma pessoa que não tá pra brincadeira. É uma pessoa madura. Independente da idade dela. Ó, que tava aqui embaixo. Que eu tava embarulhando. Dez de espada. Especialização de um ciclo doloroso. O que esse três de espada tá aí, tarô? De repente vai vir uma cura pra esse três de... Eu não sinto que vocês estão numa energia de tristeza, não. Tô sentindo que vocês estão numa energia tão bem sozinha. É isso que eu falo, gente. Sempre falo isso aqui nas tiragens. Não fica vivendo em função de ter alguém. Quando você fica bem sozinha, de verdade, aí aparece alguém. O eremita fica bem sozinho. Ele não tá mal, não. Ele tá bem. Três de espadas. Tenho certeza que vai vir uma carta de cura. Dois de ouro é a carta do equilíbrio. Nove de copas. Desejos atendidos. Sonhos atendidos. Comemoração. Felicidade. Rir de pau. Pode ser atendido a pessoa que vai aparecer na tua vida. Mas é uma pessoa espiritualizada. O naip de pau fala de espiritualidade. Oito de ouro. Nossa, sua carta tá boa. Mago. Mais uma carta pro dois de ouro. E o três de espada pra finalizar, tá? Porque já tá muito óbvio pra mim. Então é isso, gente. Muitos de vocês estão numa energia difícil. Antes só do que mal acompanhado. Dando preferência de ficar com amigos mesmos. Se sentindo bem sozinhos. Um dos passados por vários relacionamentos aí ruins. Onde trouxe muita preocupação. Estão evitando pessoas problemáticas. Preferem ficar sozinhas. Mas vai cair do nada uma pessoa. Vai cair porque você se deu valor. Essa torre vai cair no colo de vocês. Pela espiritualidade. Te oferecendo essa pessoa estável na tua vida. Porque você se deu valor. Não tá vivendo em função de relacionamento. Eu lembro que quando tinha saído uma dessas cartas aqui. Tinha saído oito de ouro no fundo do baralho. Tem gente que tá investindo em trabalhar mesmo. O seu ganho. Dois de ouro com três de espada pra finalizar, tá? Eu não quero mais carta nem. Nove de paus. Oito de ouros. Por que que saiu essas cartas aqui? Só a carta mais ou menos, né? Nove de paus. Três de ouro. Dois de ouro. Tem gente tentando se equilibrar ainda. Um relacionamento que acabou. Eu não sei. Oito de dois de ouro é uma cara ficar se equilibrando. Fazendo malabarismo ainda. Nove de paus é a carta do cansaço. Tipo assim. Vocês estão cansados de ver relacionamentos que você tem que ficar toda hora. Fica... Nunca tá estável. Dois de ouro é uma cara ficar fazendo malabarismo. Vai ficar tudo bem, sabe? Deixa eu beber malabar aqui. Nove de ouro. Nove de paus é a carta do cansaço. Três de espada é a carta do coração partida. Eu prefiro dar valor ao meu trabalho. Oito de ouro vem no fundo do baralho. Do que ficar me preocupando com essas pessoas. Eu prefiro investir na minha carreira, no meu estudo. Sacerdote, você fala de estudo. Do que ficar me preocupando com essas pessoas aí que só me trazem uma lua. Ilusão. Uma carta pra finalizar. Tarou essas três cartas aí. Então, e por quê? Me dá uma boa... O que vocês têm pra falar pra mim? Pra finalizar. Eu quero finalizar de uma forma mais direta. Seis de copas. Seis de copas. Sete de paus invertido. Eu nem sei por que essa carta tá invertida aqui. Eu não coloco esse baralho invertido. Gente, o cinco de ouro tá invertido também. Eles são demais. Eu não sei em que momento que essa carta ficou invertida. Eu não converto o baralho, gente. Esses numerozinhos aqui ficam... Quando fica esse númerozinho em cima aqui, é porque tá no sentido correto. Olha só. Tá tudo certo. Sabe o que que eles tão falando aqui? Que essa pessoa que for aparecer na tua vida, pra muito de vocês... Pra muito de vocês, é uma pessoa que é do passado. Tá? Que vai curar essa energia que você estava... Que você ficou em outros relacionamentos. Porque o universo tá falando assim. Olha só aqui. Vem no fundo do baralho. Do seis de copas. O seis de copas aqui tá falando de uma pessoa... Muito provavelmente do passado ou de outras vidas aparecendo na tua vida. Falei pra você que a espiritualidade tava por trás aí. Pra curar essa energia que tá aqui de três de espada. Curação partido de cansaço. Que você viveu em outros relacionamentos. Aí o universo tá falando assim. Olha só. Não fique na defensiva. Que o sete de paus vem no invertido. O sete de paus é uma carta que fala de ficar na defensiva. Quando ela vem no invertido. Tipo assim. Evite ficar muito na defensiva com essa pessoa. Porque ela vai te trazer um cinco de ouro invertido. Cinco de ouro é a carta do abandono. De tristeza. Mas quando ele vem no invertido é porque você vai abandonar essa energia. Eu não acho que vocês estão nessa energia aqui. Pra mim vocês estão muito bem sozinhos. Mas a maioria de vocês tá. Não são todos não. Gente temos um casal. Já vou falar logo logo. Mas o universo tá falando assim. Essa energia que você teve nos relacionamentos passados. Com esses seis de copas você não vai ter. Então saia da defensiva tá. Não fique na defensiva não. Deixa esse cartão invertido. Porque não vai ter cinco de ouros pra você. Você não vai ficar triste. Não vai se sentir abandonada com essa pessoa. Não vai ficar cansado. Não vai ficar com o coração partido. Beleza? Aí o que que me vem embaixo gente? A rainha de ouros com o rei de ouros. Temos um casal aqui. Estável. Rei de ouros com a rainha de ouros. Pra falar até de casamento aqui. Essa pessoa vai querer te oferecer algo sólido. Esse casal é um relacionamento muito sólido. Muito estável. Não tem brincadeira aqui não. Pode falar até de marido e esposa aqui. Mesmo sendo homem com homem e mulher com mulher, tá? Então assim gente. Se preparem outras emoções aí. Tá bom? Antes do romance. Hum, o que que veio aqui? Não ficou no baralho? Decepção. Alguém está vestindo uma falsa máscara nesse relacionamento. Essa tiragem aqui é pra quem tá solteiro. Não sei se é a energia das pessoas que você conviveu até agora. Que não eram pessoas legais. Enfim. Não entendi. Ó. Fatores religiosos. Sua vida amorosa sofre influência da sua religião ou do seu caminho espiritual. A espiritualidade está por trás disso aqui. A torre fala de intervenção divina. A carta da decepção. Pode ser a energia dos outros relacionamentos que você teve. Vem que era só decepção. Esse encontro aí é um encontro meio... Sei lá. Essa carta aqui do Peacekeeper. Fala muito de... Profecia. Fica uma profecia que vai ser cumprida aqui. Essa carta quase não sai, sabia? Essa carta do Peacekeeper. Mas ela também fala que deixa a necessidade de ficar acelha. Deixar a necessidade de ficar controlando também. Porque alguns de vocês, quando essa pessoa aparecer, vai ficar muito defensivo. Vai ter saído de sete paus divertidos. Pra vocês não ficaram muito na defensiva. Tomar cuidado. Também que exagero. Conecte com as suas emoções. Muitos de vocês vão ter que viajar esse ano. De repente vão se mudar de casa. Vão casar com essa pessoa. Só em jornada saiu ali. O mundo fala de viagem. É saído várias vezes, né? Ih, gente. Quase apareceu. Solta o seu ex. Mas por quê? Pra quem tá solteiro? Ó, o que que eu falei pra você? Tome cuidado de vocês ficarem muito na defensiva. Porque o ideal é você ter discernimento. Entendeu? Não é pra você se fechar demais. Também se abrir demais. Entendeu? Tem que aprender e usar o discernimento. Senão você pode se fechar pra pessoas legais que podem aparecer. E pra muitos de vocês não aparecer. Vai ser do nada. Vai ser do nada. Vai ser do nada. É seguro amar. É seguro amar. A parceria que você está buscando, você já conhece. A maioria de vocês já conhece a pessoa que seja copos. Às vezes não é um ex, gente. Seja copo não é uma pessoa do passado que é ex. Não pode ser uma pessoa que você conhece há muito tempo, mas nunca teve nada. Mas é uma pessoa do passado. Perdoando e aprendendo. E liberando o passado, você vive muito mais amor no momento presente. Tipo, você esquece essas energias aqui ruins de relacionamentos passados. Que são te trazendo dor de cabeça. Tá? Não fica achando que vai repetir, não. Nem todo mundo é igual. Cuidado pra ficar na defensiva. Tipo, se perdoe e deixa aí. Entendeu? Não fica nessa energia de ficar remoendo, não. Conversa de coração pra coração. Fale sinceramente seus sentimentos um com o outro. Tá? Quando essa pessoa aparecer aí. Gente, o que que eu falei pra você? Muitos de vocês se conhecem há muito tempo. Crianças. Sua vida amorosa será influenciada por criança. Mas aqui tá dizendo a energia de pessoas que se conhecem há muito tempo. Desde a juventude. Essa carta aqui. Você conhece a pessoa há muito tempo. Você conhece a pessoa há muito tempo. Olha só. Sabe essa carta aqui pode me mostrar também? Decepção. Quem está vestindo uma falsa máscara nesse relacionamento? Pode ser que essa pessoa já conhece você. Ela já gosta de você. Mas finge que não gosta. Essa carta aqui fala de máscaras. Muitos de vocês já conhecem essa pessoa aqui. Que tá claramente destinada a vocês ficarem se conhecerem aí. É uma pessoa que pode estar te vigiando até em rede social. Ela veste uma máscara. Ela não falou pra você que... Ai, eu vou tirar outra cara. Ela não falou pra você que gosta de você. Me fala desses seis de copas aí. Voltei, gente. Me fala desses seis de copas aí, tarô. Muitos de vocês já conhecem essa pessoa. E você nem sonha. Vem uma pessoa que você nem sonha. Porque a pessoa veste uma máscara. Pagem de copas. Espere uma mensagem de amor. Mensageiro do amor. A lua. O que eu tô falando pra você? Se a pessoa esconde os seus sentimentos. A lua fala de coisas ocultas. Fala de passado. Fala de muito sentimento. Sentimentos profundos aqui. Três de ouro. Vocês estão destinados a criar algo juntos aí, tá? Três de ouro quando aparece com carta muito de espiritualidade. Ainda mais que tem a ver com parcerias. Me fala muito de vocês estão destinados a criar algo juntos aí. É destino vocês ficarem juntos. Não tem jeito. Mais uma carta pra vocês de copas. Com página de copas. Que lindo. Gente, eu ia acabar de tirar a gelicônia do romance, hein? Mas depois que eu vi aquela carta decepção. Que eu fui entender o que que é. Gente, o louco. O início de uma nova jornada. Se jogar com fé. Vai ter o início de uma nova jornada em 2022. Gente, se prepare. No romance. Pra muitos é algo destinado. Não é pra todo mundo, gente. Não fica caindo em negação e ilusão, não, tá? Tá? O louco. Quatro de ouro. Vai ser algo extremamente estável aqui. Quatro de ouro também me remete pra uma pessoa que não se abre. Que fica fechada. A pessoa que gosta de você há muito tempo e não falou ainda. Essa pessoa, eu acho que até fica te vigiando de longe. Você já conhece a pessoa. E só pra finalizar, tarô, aqui. Eu quero mais uma carta pra torre com a sacerdotisa e o rei de ouro. Ó. Quatro de pau fala de círculo de amizades. Tô falando pra vocês. Essa pessoa pode ser do círculo de amizade. Quando eu falo amizade, não é amizade muita amizade, não. Mas às vezes é um círculo de pessoas que você trabalhou. Da faculdade. Do trabalho. Da sua rua. Sabe um grupo de pessoas que se conhecem? Não necessariamente você é super amiga da pessoa. Mas essa carta fala disso. Fala mais uma carta aqui da torre. Aí você acertou. Gente, vai pular em duas cartas. A força. Dez de paus. Dez de paus é uma carta que fala de finalização de ciclos extremamente cansativos. Criar um peso. A força fala de cuidado. A força fala de cuidado. Três de paus. Imperador. Ai de ouro. Eu falei pra vocês. Ai de ouro é início de algo muito sólido. Três de paus. Essa pessoa já tá querendo agir já. Três de paus é a carta que você já fez a minha escolha. Só basta eu agir. Mais paus. Mais paus. Não é pedir paus fora de espiritualidade. Ela tá querendo agir com cuidado. Gente, essa pessoa aparece do nada. Ela já sabe que ela quer você. É isso, gente. Já vou ficar aqui até amanhã. É isso, gente. Muito forte aí, né? Recapitulando. A pessoa do passado apareceu. Uma pessoa que já te conhece. Que veste uma massa. Finge que não goste de você. Mas já gosta de você há muito tempo. Vai ter um novo início aí. Algo destinado. Muito forte. E muitos de vocês estavam há muito tempo sozinhos. Estavam bem sozinhos. Prefim de ficar sozinhos com amigos mesmo. Porque estavam de saco cheio de relacionamentos. Que não levavam a lugar nenhum. Tá? Esse ano vai ter uma... Pra muitos aí uma grande surpresa aí. Algo sólido, tá? E cuidado pra não ficar na defensiva demais. Tá? Tem que ter um discernimento aí. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, assim. Um bom 2022 pra vocês. Porque essa aqui é a última parte do vídeo de Libra. Tá? Eu sou de Libra. Uhul. Tá? Bom 2022 pra vocês. Tamo juntos com as tiragens semanais de todos os signos. Tá? No ano de 2022 inteiro. E vai revendo e vendo esse vídeo aqui. Porque muita coisa vai fazer sentido mais lá pra frente. Né, gente? Vai fazer sentido agora. Fica observando aí se tem alguém que tá te olhando diferente. Que você conhece há muito tempo. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.